Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trader Talks, o podcast do Trader aqui no BTG Pactual. A gente tá muito treinado, esquece. Hoje, posso falar com um amigo, né? Hoje, Rafael Panonco. E ó, já foi, já foi o concorrente, tá? Exatamente. Eu acho que muita gente vai ver esse episódio e falar assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Eles não eram inimigos? É, né? Cara, foi engraçado, foi até no dia, igual que a gente, teve uma live que a gente fez com o Vitão, inclusive, né? Porque ele tava lá também na tour, a pessoa falou assim, nossa, como é que pode? Eu falei, ah, mas relaxa, gente, ninguém vai morrer não. A gente é amigo, pô, a gente só trabalha em lugar diferente, né? Mas Panonco, pô, prazer, finalmente, tê-lo aqui no Trader Talks. Você que não fala mais português, estava viajando agora, só sabe falar inglês, esquece. É Chicago, entendeu? É, Minneapolis, CME, entendeu? Mas Panonco, obrigado aí por topar, sentar aqui com a gente, bater um papo, falar, o que é? Eu brinco com o pessoal que aqui é resenha, aqui não tem, pode falar palavrão, pode, pode falar o que você quiser, não tem, tem muito filtro, não. Beleza? Obrigado, eu agradeço o convite, fico extremamente lisonjeado aqui por estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai ter um papo bacana, vamos agregar bastante coisa pra quem tá assistindo hoje. Pô, maravilha. Panonco, a gente geralmente começa e vamos começar pelo início, né? Exatamente, e esse cara já fez muita coisa no mercado, hein? Já. Meu amigo. E aí, pô, saber um pouco da carreira, né, de como é que, pô, até hoje, caminho até hoje, mas antes disso, como é que você decidiu que você iria vir para o mercado financeiro? Como que o mercado financeiro surgiu? Cara, interessante a pergunta. Eu acho que como a grande maioria das pessoas que é mordida pelo bichinho do mercado financeiro e depois percebe e fala assim, ah, tem que trabalhar com isso, você começa atraído pelo investimento de bolsa, né? E isso foi antes da crise de 2008. E naquela época a gente não tinha internet do jeito que tem hoje, não tinha curso, não tinha internet, né? E eu lembro que eu gostava de olhar, né? Eu olhava, tinha no jornal, o jornal publicava sempre as cotações de fechamento, eu comecei a acompanhar aquilo e eu falei, cara, isso aqui é interessante, só que eu não tinha grandes dinheiros para investir e aí eu comecei a pesquisar e nessa época eu fui abrir uma conta numa corretora que era a VipTrade, antes da Ágora, que depois virou a Ágora, que depois foi comprada pelo Bradesco, era a VipTrade. Só a curiosidade, você é de onde? Sou do Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio. Pra, mas nessa época eu não morava, nessa época eu não morava no Rio. O cara é do melhor lugar do Rio do Brasil. Nessa época eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava numa cidade no Rio Grande do Sul, se chama Alegrete, eu era oficial do Exército. Ah, sim. Temporário, eu servia lá e aí eu comecei a acompanhar e tal, gostava, entendeu? Mas não tinha aquela coisa de informação, vou fazer um curso, vou aprender. E aí eu saí do Exército e aí num jornal de domingo, jornal lá do Rio Grande do Sul, zero hora, eu abri um curso de apenas investir no mercado de ações. Eu falei, pô, é isso aqui. Vou lá ver qual é. No Sul, quem que era? Não, na época não era filiado à corretora nenhuma. Ah, tá, entendi. Não, era um curso, né? E eu fui lá, assisti o curso, era um tradutório básico e ali eu comecei a conhecer a XP. E aí comecei a... isso foi antes? Sim, era ali no 2008. Já tinha... Essa época eu também fui mordido por esse bicho, mas tinha uma pegadinha, né? Eu lembro que eu fazia o curso e no final eu tinha que abrir conta. Exatamente. Exatamente. Mas aí também você tá querendo demais, né? Exatamente. Né, meu camarada? Não, não. É que assim, eu não sei se foi o caso dele, mas assim... Não, vem aqui, pô, faz aqui o curso, pá... Aí eu falei, pô, legal isso aqui. E aí depois tinha um negócio da abricota, mas beleza. Mas hoje, se você for ver, não é diferente. Não, claro que não. Quando você se depara com um artigo, escrever um artigo, bonitaço. Você é pra acessar aquele artigo e você coloca o teu nome e teu e-mail. E depois você vai abrir conta. Agora em tudo quanto é lugar, não é verdade? É, na faculdade eu tive também um curso em 2012 que a Ágora fazia na faculdade de economia. E que obviamente também tinha interessante... Obviamente não abri conta pros adolescentes que estavam lá na faculdade, que ninguém tinha dinheiro, mas pra falar com o pai, pra fomentar isso. Exato. E aí, nesse curso, você começa a fazer os contarrados. Começa a ter aquela coisa de comunidade. Na época era o MSN, ainda tinha o MSN, tinha o Skype. E aí você começa ali a interagir com a galera. Nessa aí eu acabei falando, cara, eu quero trabalhar com isso. Virei a gente autônomo da XP. Depois fui trabalhar... Esse foi quando? Esse 2009? Esse 2009, 2010. De data eu não lembro direito. Aí fui trabalhar na XP, na mesa de operações da XP. Aí eu já voltei pro Rio de Janeiro. A XP na época era no Rio de Janeiro. No Mar Henrique, né? No Mar Henrique Simons. Eu voltei pro Rio de Janeiro e fiquei lá até... XP foi pra São Paulo, eu cheguei a vir pra São Paulo, fiquei mais um tempo e depois eu acabei saindo. Ali? Ali, é. Na Faria Lima. Aí eu acabei saindo. Depois passou mais um tempo e eu fui pra Belo Horizonte. E aí eu fiz uma transição... Mas via XP, não? Não, não. Aí eu fiz uma transição onde eu era um profissão de mesa de operações, de atender cliente, pessoa física e tal. E aí eu fiz uma transição quando eu fui pra Toro, na realidade era Toro Radar. Eu lembro. Que era o blog, né? Que era uma ferramenta de recomendação de operações pra cliente pessoa física. Era quase um... Era um blog independente. Era, era. Que se conecta. Tinha um home broker, que era um negócio super simples. Sabe aquela coisa de apertar pra comprar, apertar pra vender, tinha o book e aquilo ali funcionava muito bem conectado, né? Na época era na corretora XP. E aí a minha proposta lá era ser o head da área de análise. Que num primeiro momento era muito trading, trading, trading. E aí depois a gente começou a construir também a parte de research. E aí você tinha o trade com análise mais técnica e você também tinha os relatórios pra montagem de carteira, né? Análise de empresas, né? E aí a plataforma ganhou um corpo. E aí em 2018 a gente vira corretora. Quanto tempo? Quanto assim... Isso até é uma curiosidade que a gente vê em outras casas, outras coisas. A gente vê se... Quanto tempo demorou do momento em que vocês lá dentro decidiram que, pô, a gente vai virar uma corretora até o momento em que de fato viramos uma corretora? Ah, eu acho que esse processo é um processo de uns dois anos, dois anos e alguma coisa. É que às vezes o pessoal acha que é assim, né? Não, não é assim. Deixa eu ligar lá no Banco Central e vou pedir pra ser corretora e... E assim, o Banco Central tem todo o processo, os ritos, é uma estrutura muito profissional que você precisa ir etapas por etapas. Não tem a... Eu conheço fulano lá de Brasília, eu vou aqui, talhar... Isso não existe. Ah, vou talhar aqui uma etapa. Ah, vou fazer em dois anos, vou fazer em um. Não, não. Preciso pagar quanto, né? Pra acelerar o processo. Mas foi... Eu lembro na época que eu tava lá, foi um processo super... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer fácil, mas a gente tinha outras coisas pra trabalhar. Você tinha ferramenta, a gente tinha cliente, a gente tinha aquela assinatura do Toro Radar. Então tinha esse processo da corretora, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tinha uma rotina. A equipe de análise lá na época devia ter umas dez pessoas, por exemplo. Então tinha toda uma rotina de entrega de conteúdo. A gente fazia o marketing digital nessa época. Assim, olhar pra internet e falar, cara, quem fazia marketing digital nessa época de aquisição igual a Toro? Talvez uma EQI da vida, sabe? Que tinha ali guardado as suas devidas diferenças, né? Captava cliente na internet. Eu lembro de ficar comparando. E a gente atraía muito a gente na internet. E isso foi o alicerce pra corretora nascer. E tanto, se você for olhar hoje, quantos clientes ativos a todo tem, tem mais de milhão, entendeu? Então, assim, é uma estrutura muito robusta. A internet é uma ferramenta de aquisição, de captação de cliente. Hoje, qualquer coisa que você quer pesquisar, onde é que você vai? Você vai na internet. E aí, pensando nesse crescimento do business em si, eu já trabalhei numa corretora com o tamanho do banco, muito menor que o banco. Inclusive, comecei lá. É engraçado, né? Porque, até fazendo um parênteses aqui rápido, trabalhei numa corretora pequena, depois fui trabalhar na maior corretora do mundo. Na iCap, e depois virou a Tullet junto com a iCap, que aí virou um negócio gigantesco. Eu tinha algumas situações em que, quando eu olhava, falava assim, cara, por que não está acontecendo desse jeito, né? E como é que foi ver esse crescimento do business? E, além disso, naturalmente, pensando em corretora pequena e como o business era um negócio bem enxuto, você deve ter participado de praticamente todos os processos, né? Porque eu brinco que, na época que eu trabalhava na ativa, eu cruzava, eu cabeceava, eu apitava o jogo, eu construí o estádio, eu fazia, obviamente, também tem outras pessoas ajudando, mas, assim, você está sempre ali envolvido e dando pitaco ali nas coisas, né? Como é que era esse dia a dia ali? Além de ter que tocar o research, também ver esse negócio. Porque você foi sócio da Tullet. É o sentimento de dono. Assim, eu me lembro, quando eu cheguei lá, não tinha um profissional de TI. Ah, a minha internet está funcionando. Cara, se vira. Desligou o poder. Ah, eu estou precisando de um cabo de rede. Vai lá comprar. Cara, sabe? E não só você, você tem toda a equipe, sabe? Então, assim, todo o início de qualquer business, né? Ele, você tem que fazer um pouco de tudo, sabe? E aí, nessa hora que você vê que alguns profissionais se destacam por esse sentimento de dono, sabe? Eu dou muito exemplo. Às vezes, você sai tarde, né? Você sai tarde daqui. Eu saía tarde e eu olhava assim. Eu olhava a quantidade de monitor ligado. Não é computador, é monitor. E eu falava, poxa, isso aqui é um desperdício de dinheiro. Porque é energia elétrica. Aí você vai ali, apaga, e depois, no outro dia, você vira para o líder e fala, pede para a galera desligar o monitor. Então, não estou pedindo para desligar o computador. Às vezes, o computador do cara está funcionando, tem que rodar alguma coisa. Não, o monitor. Então, isso é um sentimento de dono. Pô, a gente pode economizar aqui, sobra dinheiro. Então, eu tive essa vivência. Eu acho que foi uma experiência que, sim, que eu agradeço muito a oportunidade. Porque, desde o início e até hoje, hoje, é uma corretora. Santander comprou e tal. A estrutura é outra completamente diferente. Eu saí depois que o Santander comprou. Mas eu vejo que, cara, hoje é uma corretora de sucesso. Então, eu, dessa etapa, eu tinha muito o sentimento de dono, de falar, cara, eu não vou gastar com isso. Cara, isso aqui não é o momento. O pessoal lá era muito jovem. Ah, a gente precisa fazer um curso disso, um curso daquilo. Aí você tem que saber dosar, segurar a onda. Porque, senão, cara, se você sai gastando como se o dinheiro não fosse teu, cara, o dinheiro acaba, né? É, sim, é o sentimento de dono que tem que ter em todos aqueles que são sócios na sua devida proporção. Boa. E aí, beleza. Aí a gente falou dessa... Isso, cara, isso, para mim, é muito maneiro. Porque, naturalmente, a gente aqui, por mais que a gente esteja dentro do banco, a gente é um empreendedor aqui dentro, né? O banco brinca que a gente... Eu brinco com o pessoal que aqui são várias pequenas empresas dentro de uma empresa maior, que tem uma empresa maior, que tem uma holding. Então, assim, tem... Você tem... Até o relacionamento entre as áreas aqui é um relacionamento como se fossem várias empresas. Ó, eu faço para você, quanto que você vai me pagar aqui para eu fazer isso, né? Óbvio, claro que tem todo um fluxo, tem todo uma... Todo um processo definido, né? Mas o processo, ele é... Existe essa negociação, né? Não é... Ah, eu vou fazer isso e aí, em algum momento, eu vou definir quanto eu vou te pagar. Não. Tem esse relacionamento aqui dentro do banco. E a gente aqui, naturalmente, pô... Eu fui o primeiro a chegar, depois veio o Otto, agora o Costinha. Depois chegou por último, mas... A gente, o Costinha, só para você ter uma ideia, o Costinha vai fazer quatro anos de banco. Parece que foi ontem. É, eu ligando para esse cara... O cara novo. É, o cara novo, entendeu? Eu ligando para esse cara, ele dentro do Abate Caverna, atendendo lá, pô, não dava para nem enxergar direito o cara. E o cara que hoje, pô... É... Que, aliás, o Twitter voltou hoje, né? Ah, você está feliz. Voltou? Estou feliz, estou feliz. Estou feliz. Ah, é, passou as eleições comigo. Ele está feliz da vida. Pô. E aí... E aí, pô, esse negócio de empreendedorismo é um negócio que eu acho louvável e, pô... Naturalmente, a gente não para de empreender. E essa... Depois, acho que é a primeira vez que você cria alguma coisa, por menor que seja, você sempre se desafia a pensar em coisas que você pode, seja dentro de alguma instituição, seja fora, seja para você mesmo, sempre você ali evoluir, criar alguma coisa. E aí, pô, pegando esse gancho, eu queria te perguntar como é que veio essa ideia de sala ao vivo. Porque, é, na época... E aí, pô, vou falar do Vitão, que é nosso grande amigo também. E, pô, grande amigo seu. É... O time com ele sábado, o Vitão está mais forte que nós. Ah, esquece! Qualquer dia... Cara, o Vitão, qualquer dia, ele vai explodir, brâne. Tão forte que ele está. Não, só dando spoiler, lá na brincadeira com o Vasco, tinha um negócio de uma torta, não sei o quê. Tu tomou a tortada dele. Aí, eu só combinei com o Vasco. Eu falei, o Vasco, mas, pô, Vitão, segura a mão aí, né? Porque, pô, se não se me der uma tortada, eu estou ferrado. E, aí, como é que veio, assim, como é que, primeiro, né? De onde surgiu o Vitão também, que acho que é um negócio legal de a gente falar. Mas, como é que surgiu essa ideia de sala ao vivo? Hoje, até hoje, ainda é uma das salas mais vistas, assim, junto com a gente. Acho que nós dois, obviamente, tem outras salas ao vivo, tem XP, tem tudo mais. Mas, assim, foi quem, sendo bem honesto aqui, na época, a gente olhava e falava assim, Calma aí, calma aí, que a gente, estamos na frente, mas calma aí, os caras estão chegando. E, pô, foi do nada. Foi do nada, assim. Como é que surgiu essa ideia de vocês terem sala ao vivo? E como que foi esse negócio? Porque foi tão bem sucedido o negócio, na época. Uma parte era você, depois ficava o Vitão, e depois o Vitão começou a assumir o negócio mais pra ele. Como é que foi essa sua ideia, assim, de, essa sacada de... É, e uma outra coisa que você puder engatar também, depois que responder, é porque, dentro da sua trajetória, você foi cada vez mais virando meio que um homem de negócio. Isso. Do mercado financeiro, né? Você foi se distanciando desse mundo, do trading, da coisa, e vindo muito mais pra um... E é legal, como foi também essa transição, acho que foi legal. Eu, assim, nesse... Toda a minha jornada, eu sempre fui o entusiasta da educação. Por exemplo, quando eu era agente autônomo, eu dava palestra, que era lá o bem-vindo à Bolsa de Valores, sabe aquela coisa, pra você vender um curso, e do curso você abrir conta. E ali no meu início de carreira na XP, cara, sempre tinha uns cursos na XP Educação que eu fazia. Quando eu fui pra Toro, a Toro, cara, era um DNA de educação puro. Porque, na internet, quando você oferece curso gratuito, quando você oferece algum conteúdo, seja ele artigo, seja ele vídeo, você conquista aquela pessoa, e aí fica muito mais fácil você abrir uma conta. E aí, na Toro, eu sempre tive aquela coisa, educação em primeiro lugar. Vamos conquistar o cliente pelo conhecimento. Mesmo, no fundo, no fundo, eu sabendo que o brasileiro não é muito adepto à educação, ao conhecimento. Mas, você tem que fazer valer que o bom cliente, ele vem através da educação. E aí a gente tinha a assinatura do Toro Radar, que tinha um morning call, tinha um call de fechamento, e durante o dia, tinha um sistema ali de mensageria, de chat, que o pessoal recebia os calls, recebia o pop-up. Não era um fórunzinho, não, né? Não, não era um fórum. Você tinha uma tecnologia por trás, que o cara recebia, ele clicava no negócio, e ele ia direto para a boleta. Entendi. O nosso sucesso estava muito na experiência do cliente, sabe? Porque, quando você olha hoje, eu ainda vejo hoje, poxa, eu quero investir nessa carteira de investimentar, são essas empresas, eu preciso abrir o Excel, fazer uma coisa... Cara, o brasileiro não vai fazer isso. Sim. E a nossa proposta era uma experiência muito facilitada. Hoje aqui a gente tem esse serviço, por exemplo, o cara quer entrar, sei lá, quer assinar a nossa carteira de swing trade. Ele vai lá, bota o montante que ele quer, dá o aceite, e aí a nossa própria carteira automatizada faz tudo para ele. Que era isso que você fazia há cinco anos atrás. Eu estou falando de 2016, 17, 10 anos atrás. Tu clicava ali, já ia para o checkout da boleta, o cara clicava, opa, e no day trade, tá? E no day trade, sabe? Apareceu pop-up, o cara clicava, e aí tinha lá, tu marquei e reclamava, porque não deu tempo. Mas sempre tem. Mas tem que entender. Tem que diminuir em dólar, você não quer que pegue no exato ponto que... Exatamente. E aí a gente tinha essa assinatura e, cara, a gente começou a melhorar. Cara, vamos trazer para um ao vivo, que aí na época era o live stream, não era YouTube. E aí tinha latência de tantos segundos, e o pessoal reclamava. E aí a gente foi evoluindo. Essa novela da latência... A gente foi evoluindo, evoluindo, mas aí tinha uma característica que era o seguinte, tinha lá vários analistas na equipe, e aí eu tinha uma escala, uma escala de analista que fazia os ao vivo e tal, e aí o que eu percebia? Que o pessoal... Não gostava. Não gostava. Fazia meio que na obrigação, sabe? Não tinha aquela coisa, cara, eu vou aqui conquistar o público. Não, eu vou ali, vai ali, cara, ó, meu horário é até as três, sempre para as três, fulano, pode vir, que eu vou passar aqui o microfone para você. E aí nessa surgiu o Vitão, o Vitão, ele não entrou nada. Eu nunca contratava, que tem um porém, dificilmente eu contratava alguém de fora. Eu sempre dava oportunidade na equipe de análise para alguém de dentro. Pois é, animal. Sabe? Sim. E aí sempre fazia os processos seletivos, e aí o Vitão veio para trabalhar na equipe. Mas ele veio de fora ou ele veio de... Não, ele veio de dentro. Ele trabalhava na Toro, lá na parte da assessoria, ele veio de dentro e tal, e ali fica numa fase de, cara, você tem relatórios, você tem research, você tem carteira, você tem... A gente fazia análise técnica diariamente de todos os ativos do Ibovespa e mais uns cento e poucos ativos. Sim, tinha trabalho para fazer. E lá pelas tantas, ele, pô, eu queria uma oportunidade aqui, ao vivo. E eu falei, cara, claro, todo mundo tem oportunidade. Eu sempre abria a porta, você quer fazer isso? Eu nunca impunha as pessoas, não, você tem que fazer isso aqui, você não pode vir para cá. Não, eu só tinha uma flexibilidade de se encontrar. E ali ele se encontrou. Aí ele se encontrou, eu lembro que quando ele entrou ali, foi na época meio que da pandemia, ele já chegou no mar meio revolto, né, que aquele período ali foi... A gente estava pegando. E eu falei, cara, não se preocupa, cara, vai, entendeu? Eu vou estar acompanhando, vou te ajudando. Cara, e ele teve uma evolução super legal, bacana, hoje é uma referência. É, tinha um negócio também que eu lembro, conversando com ele, ele falava assim, pô, na época era meio complicado aquela coisa de ir, e ele falava que assim, não, tudo bem, eu vou todo dia, não tem problema, não sei o quê. E eu acho que foi até interessante. Uma proatividade nesse sentido. É, ele, quando tomou conta, tomou conta. Mas eu vou te falar, posso falar um negócio de você? Deu uma bola quicando, meu amigo. Ontem a gente estava aqui gravando o podcast também, com o Nilson Marcelo, e ele falou um negócio, que é a questão da iniciativa. Como é importante a iniciativa, em qualquer parte da sua carreira, e de você fazer coisas, e de você ter de fato ali uma provocação, quando você tiver a oportunidade de você abraçar a oportunidade, de você, é, pô, literalmente você ter uma iniciativa. Cara, Costinha, com a thread no Twitter, que agora voltou, parabéns Costinha, é, pô, abriu portas pra ele. Hoje o Costinha tá aqui, na boa, por causa da thread de livros. Porque, pô, chamou atenção, parará, parará, o Nilson Marcelo que tava aqui ontem, a mesma coisa, né, pô, o cara foi lá, correu atrás, parará, 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 teve a iniciativa, fez os negócios. E esse negócio que você falou do Vitão, também acho que é um negócio muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, pô, mas eu quero, eu quero, eu quero uma oportunidade, mas, pô, o que que você faz pra ter essa oportunidade? E quando você tem oportunidade, o que que você faz pra oportunidade? Você se dedica, você abraça, você entrega. Não, então, aquela coisa, né, pô, tem uma oportunidade aqui, ah, não, mas isso aí eu não faço. Mas é demais, né? Aí não, né? Aí é bravo. E assim, e eu acho que depois, depois que ele entrou ali, o resto da equipe olhou e falou assim, pô, cara, tá vendo? Aqui tem oportunidade. E aí, depois, o resto da equipe começou a levar mais a sério a coisa, e aí várias pessoas começaram a se destacar também. A Stephanie é uma que, pô, faz um ao vivo super bem, tem uma qualidade na análise. E aí, eu tinha lá uma equipe que ela se encaixava. Pô, você tem o cara do trade muito forte, você tem o cara que fala bem de fundos imobiliários. Eu gostava de fazer uma análise não só de trade, mas, cara, eu falava de fundamentos, eu falava de economia, eu falava de carteira pra caramba. Então, eu conquistava um público também que não era do trading, sabe? E a audiência, cara, foi crescendo, foi crescendo. E aí, eu comecei a colocar horário pras coisas, sabe? Ó, na parte da manhã é o trade na veia. A parte da tarde, vamos falar um pouco de carteira. E aí, vinha um pessoal querendo saber, ah, eu tenho tal papel na minha carteira, o que eu faço, o que aconteceu, o que tá caindo tanto. E aí, você tinha um fechamento que a gente falava sobre análise fundamentalista, fundo imobiliário. E aí, você começou a ter vários públicos que se encontravam ali. Então, isso eu acho que foi um ponto que a gente acertou bem lá. Claro que o carro-chefe era o day trade, né? A pessoa vai pra internet ali por causa do day trade e aí pegou também aquela época da pandemia e tal. Porque o day trade ficou famoso, que alguns queimavam e alguns falavam bem. A gente ali soube dar o tom da coisa. O que é o tom da coisa? É falar com seriedade o que era o trade e não ficar vendendo sonho. Sempre quando eu tava ao vivo, cara, eu ficava batendo, 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 batendo. Porque vinha muita gente despreparada, desinformada. Machucada, né? Que queria fazer daquilo ali uma aposta esportiva. É isso. Um jogo do tigrinho. E, cara, não é. E achando que ia ser rápido, né? Ah, eu vou fazer aqui. Eu tô vendo o cara aqui. Pô, eu lembro... Tem uma propaganda que eu lembro que era um cara numa casa, provavelmente em Angra ou algum lugar desse. Um iate. Um iate não, vai. Que não é que não era iate. Mas uma lancha, porra, bacana. Uma BMW, uma, sei lá, Z3, Z4, Z5, sei lá como é que é a porra do carro. Ah, que era igual a sua. Era igual a sua. É. É. Pai do céu. O cara, quem me dera... Quem me dera, Castinho? Ó, tá escutando, né? Um dia vai chegar. Mas... E aí o cara fala assim, não, esse negócio de day trade é muito fácil, não sei o quê. E, porra, vem aqui, não sei o quê. Sala de sinais. Cara, isso pra mim me matava. Não, eu acho que tem um outro ponto também. A galera já tava mais sensível também, né? Não, obviamente, o cara tava em casa. O pessoal tava muito sensível, porque, dada aquela situação que a gente tava vivendo... O cara tava em casa, preocupado com o trabalho. Cara, imagina o autônomo, né? O cara que era autônomo, que da noite pro dia, porra, teve que foi em casa. Sim. Pô, o cara parou de ter receita. O cara parou de ter receita, né? Exatamente, o cara precisava da fonte de renda. A gente lá fez uma estrutura que eu tinha o meu curso. Tinha um curso pago e a gente tinha curso gratuito. Então, não dava nem pro reiter lá virar e falar assim, ah, tá aí querendo vender curso. Não, não, não. Tem o gratuito. Faz o gratuito. Porque tu já vai conseguir, né, dar as suas pedaladas sozinho. Você vai conseguir andar de bicicleta. Tu não vai conseguir sair correndo. Entendeu? Mas a gente tinha uma preocupação muito grande, que era ensinar as pessoas a operar, a encarar aquilo ali de uma forma correta. Tinha ou não? Temos, né? Eu acho que são poucos no mercado que tem essa visão. Onde o dinheiro não vem primeiro. O que vem primeiro é a minha reputação, a credibilidade, o que a gente fala, o que a gente passa de valor, né? Independente de quantos seguidores. Assim, eu não quero ter um milhão de seguidores. Não. Se for uma galera da aposta, se for uma galera que não leva aquilo ali a sério. Não, eu prefiro ficar aqui no público que leva a coisa a sério. A gente aqui foi uma coisa, sendo bem honesto. Obviamente, muita gente que não entende do negócio, fala assim, não, mas por que que esse cara está fazendo isso e vocês não estão fazendo isso? Eu falo, não, cara, calma aí. Deixa eu te explicar. Dessa forma, eu não vou fazer. E quando eu entrei aqui, uma parte muito legal da história é que o Carlos Siqueira, que até hoje ainda é o head de research do banco, já tem mais de 20 anos aqui dentro do banco, é um cara extremamente fundamentalista, né? Eu fui o primeiro analista técnico do banco. Esse aqui, os caras todo ano ganham prêmio de análise fundamentalista, os caras são brabos lá em cima. E aí, eu virei para ele e falei assim, olha, uma das coisas que eu não, já sabendo de algumas coisas de mercado, quando eu vim para cá, eu falei, olha, eu quero ter minha independência. Não adianta, pô, você dar compra em um ativo e eu ter que ser obrigado a concordar com você. É, pô, claro que a gente vai sentar aqui, vai trocar ideia e a gente sempre teve essa independência, essa parte e essa preocupação de, pô, eu até brinco com o pessoal que eu falo assim, pô, a gente, aqui quando a gente vai pegar até, pô, tempo de vida dos clientes, quanto tempo os clientes duram, percentual de clientes que quebram e tal, do pessoal que segue a gente aqui e vai pegar de mercado, o pessoal que acompanha a gente no dia a dia sobrevive e dura, assim, tem gente que está durando aqui com todo o respeito, pô, você vai olhar o trader, o trader, quando ele é mais agressivo, geralmente ele tem uma vida mais curta. Cara, tem gente que está aqui com a gente há seis anos, desde que eu entrei. Então, assim, o cara está ali, pô, ralando, alguns ganhando, outros, pô, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, mas a gente sempre se preocupou muito em falar para o pessoal o seguinte, o trade tem que ser uma parcela pequena do seu patrimônio, você precisa entender o que que é, o que que é investir. Você não vai ficar rico da noite para o dia, você até pode, você dá uma sorte, né, pode acontecer, pode, você estava vendido, você esqueceu lá a venda de índice da noite para o dia, no dia da pandemia, beleza, você ganhou uma nota. Mas na média você não vai ficar rico. Na média não. Então, isso durante o tempo da pandemia, eu acho que foi uma das coisas que fez com que todos nós aqui, pô, vocês lá, a gente aqui, algumas outras casas também, conseguissem se sobressair sobre e não só se sobressair, mas passar essa arrebentação da época de que, pô, qualquer coisa era daytree. Cara, assim, era um negócio de maluco, eu entrava no meu Instagram, era assim, era cara botando fogo em dinheiro, pessoal botando fogo em livro, o outro, assim, parecia a inquisição da educação, né, você não precisa disso, entra aqui no meu Telegram que eu vou mandar os sinais, ou então assina o meu robozinho aqui que o robozinho vai te dar dinheiro. E pô, a gente fez isso. Então, aquelas coisas, né, esqueça tudo que você aprendeu de análise técnica. Isso, isso, isso não serve. Você só precisa saber o método X, raio, Y, não sei o quê, gama. Então, assim, cara, isso foi muito louco. E até na época do próprio Vitão, quando a gente fez a live lá, foi muito legal, porque a repercussão foi muito positiva no aspecto de, pô, como assim, vocês são de lugares diferentes, mas, pô, vocês... Cara, o cara é um cara que faz um baita de um trabalho, pô, tem uma cabeça, vocês tem uma cabeça de, pô, de se preocupar com o cliente, né, que eu falo que a gente tava conversando, inclusive hoje, isso aqui, eu tava conversando com o Bruninho aqui, que é o nosso menino ali do marketing, que tá tocando agora essa parte pra ajuda. Eu falei pra ele, cara, a única coisa que eu quero que você guarde na sua cabeça é o seguinte, eu preciso que o meu cliente ganhe dinheiro, irmão. Eu não quero... Você não tá entendendo? Eu não vou fazer nada, e a gente não vai aqui no banco fazer nada que seja tão agressivo que o cliente, pô, possa se sentir, de certa forma, lesado ou alguma coisa nesse sentido e ele não entender. Tudo que a gente for fazer, obviamente, tudo que eu for assinar, eu também... Acho que um pouco da lisura que a gente tem aqui, né, de, pô, não vou assinar nada que eu não concorde, né? Aham, claro. Que é uma das coisas que eu brinco. O pessoal me perguntou, você venderia isso pra sua mãe? Eu falei, sim. Ah, então beleza. Então, da forma como outras coisas são feitas, do nosso lado aqui, sempre com muita responsabilidade. E aí, pô, quando você fala esse negócio de, pô, né, da preocupação, do zelo que você tinha, não só com, obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro. A gente precisa entender também aqui que, pô, não existe almoço de graça. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender no mercado financeiro. Se você tá ali... Quem é que paga essa estrutura aqui? É isso, é óbvio, é óbvio. E, de alguma forma, você tem que ser remunerado nessa estrutura em qualquer coisa que você faz na vida. Ninguém... Cara, uma das coisas que eu até brinco, às vezes, quando a gente vai falar, conversar com as pessoas e tal, é assim, cara, ninguém faz nada de graça. A pessoa pode fazer uma vez pra você de graça, não custa nada, pô, foi uma boa vontade e tal. Mas ninguém vai fazer sempre pra você de graça com a melhor qualidade. E se você faz de graça, as pessoas não dão valor. É isso. Com certeza. Mas é isso. É isso. Logo, ele te troca, ele vai pagar. Isso. Ele não vai te pagar, mas ele vai pagar um outro. Cara, esse é um negócio muito louco. A percepção de valor da coisa. Eu lembro, né, na época que o day trade explodiu, você tinha uma galera na internet fazendo. E aí o pessoal do marketing vinha, panoco, olha esse cara aqui, tá com tanto de audiência. Aí eu olhava. O cara tinha... Não tinha um nome, ele tinha um apelido. Aí ele tinha... Muitas vezes ele não colocava a cara, colocava uma máscara, tinha um meme, tinha não sei gay, pá, 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 pá. Aí eu falava, tá, mas quem é o fulano? Quem é? Você precisa saber. É aí uma dica pra quem tá nos escutando. Quando você vai investir, quando você vai colocar o seu dinheiro, quem é a pessoa que tá te oferecendo? Qual é a certificação que ela tem? Aonde que ela trabalha? Qual é a instituição que tá por trás? Aí você olhava, não era profissional de mercado, não tinha instituição nenhuma por trás, o cara abriu a câmera na casa dele e começou a dar recomendação, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Eu falei, desculpa, isso aqui não dá pra comparar. Isso não é o que eu tô fazendo. Não é meu concorrente, não é o que eu tô fazendo. É por isso que o brasileiro, hoje, ele cai muito nas pirâmides da vida, porque de repente aparece um cara bem vestido, com uma pastinha, com um Rolex falsificado, alugou um carrão, te oferecendo 10% ao mês, e aí você vai falar, mas como que isso acontece? Ah, mas ó, isso aqui, esse fundo, ele é fiscalizado pela CVM, é legalizado? Não. Você é profissional de quê? Não, não sou profissional. Cara, tá totalmente fora, tá totalmente fora do universo de investimento, então assim. E as pessoas caem nesse tipo de golpe. Por quê? Primeiro, falta de conhecimento, falta de educação financeira. Segundo, ganhe o horário. Só aperta isso aqui. Pronto, voltamos. Pronto, agora você abriu a pergunta secreta do podcast. Vem, vem. E segundo, pode entrar, pode entrar. As pessoas são movidas por ganância. Cara, eu concordo com você, e eu acho que assim, não é nem ganância. Porque a ganância, de certa forma, ela é boa. Se você parar pra pensar, ou você ter ganância na sua vida, apesar da gente, né, quando vai ler lá, ganância é ruim e tal, isso aqui. Talvez a ambição, né? Não, a ganância vira ambição, mas eu acho que assim, é a preguiça, eu acho que é a preguiça de querer conseguir algo que não é trivial, de uma forma simples e fácil. Esse é o ponto. O cara vem pro day trade, o cara vem pra qualquer coisa que seja na vida, tá? Não é só day trade, não. É o cara que escuta o amigo falando que ganhou X% na ação e fala assim, ah, mas é, vou comprar. Ou então o cara, não, tem um amigo lá que falou que vai acontecer isso na ação, o cara lá compra, toma uma porrada, e fala assim, pô, mas aí, viu, o cara não sabia o que ele tava falando. Pô, mas calma aí, você não pesquisou nada, você não correu atrás, você simplesmente e puramente queria ir lá, pegar o seu dinheiro e falar assim, toma aqui, me devolve três vezes. Então é o famoso esquema que o pessoal fala, não, mas como que ele faz? Não, não, tem um esquema lá, que não sei o quê. É, então assim, é o dinheiro fácil, entendeu? É a facilidade. O ser humano é isso, não é só o brasileiro, não, acho que de certa forma, quando você vai olhar lá fora, assistindo podcast, quando você conversa assim, no final das contas, é um comportamento do ser humano que o ser humano, naturalmente, ele é preguiçoso, ele quer que aquilo caia, a gente quer tudo de uma certa forma fácil, simples, e isso tem ficado cada vez pior, né? Quando a gente vai, por exemplo, vai falar de curso, vai falar de aula e tal, inclusive a gente fez o curso pra B3, a pessoa fala assim, ah, mas lá vocês ensinam a operar e tal, e tal, e exato, não, cara, calma aí, lá eu tô ensinando pra você o que são os indicadores, tipo assim, você ensina o que tem que ser ensinado, né? O que tu vai fazer com o teu dinheiro, provavelmente? Porque, ensina. Porque assim, cara, entre nós, mais uma vez, a percepção de risco que a coxinha tem é diferente. É diferente da minha. Cara, na hora que a gente opera é isso. É diferente. Pô, na sala ali a gente já consegue enxergar, que é diferente da sua. O seu prazo, pô, eu falo pras pessoas assim, pô, qual o prazo que você tem pra querer ganhar dinheiro? Um senhor, com todo respeito, um senhor de 60 anos, ele deve ser muito menos agressivo do que alguém que tem 20 anos, de certa forma. Isso não quer dizer que isso seja uma regra, mas, de certa forma, o cara de 20 anos, ele tem muito mais tempo pra ganhar grana e tem muito menos, geralmente ele tem muito menos do que o cara de 60, o cara de 60 não pode perder hoje, sei lá, 30, 40, 50% do patrimônio dele, senão, pô, como é que vai ser? O cara, por exemplo, deve estar chegando próximo de se aposentar, se já não tá aposentado, dependendo do tamanho do patrimônio, tem outras coisas pra bancar e tal. Então, você tem essa coisa, e até no day trade ali as pessoas falam assim, não, ontem eu escutei um negócio que até brinquei, eu falei assim, ah, a pessoa me perguntaram a nossa, a minha, o meu layout, né, a forma que eu opero. Eu falei, ah, é sim, é sim, assado e tal, e ele falou assim, então quer dizer que eu tenho que operar no gráfico de 5 minutos. Eu falei, não, você pode operar no 15, pode operar no 60, depende do que você quer fazer. Ele falou assim, não, então beleza, eu entendi, então o de 15 é o melhor. Eu falei, cara, não tem gráfico, não tem, não tem tempo gráfico, cara, eu falei pra ele, eu falei, bom, o meu grande amigo Carona, ele opera no gráfico de 30 segundos, eu acho uma maluquice? Eu acho uma maluquice, mas se o cara tá lá ganhando dinheiro, como é que eu vou falar pro cara que não funciona? E tem um cara que nem no gráfico pega. É isso, tem um cara que olha só pro fluxo. Então assim, eu não acho que tem maneira correta, eu não acho que tem, eu acho que o fluxo correto é o que funciona, mas o fato de você ensinar e dar as ferramentas, eu acho que faz muito sentido. E essa questão que você falou, pô, do curso de graça, cara, mais uma vez, as pessoas têm esse preconceito com o curso, eu acho que sim, esse negócio meio bizarro, porque pô, você tem a opção de ir lá, mais uma vez, independente de quem seja, ou quem é esse cara, o que esse cara fez, de onde ele vem, o que ele faz, essa pessoa precisa você comprar o curso de alguém, você não vai chegar e vai comprar um, sei lá, não, vou comprar a casa, quanto custa a casa? Ah, 400 mil reais. Ah, beleza, comprei. Mas e a documentação? Não, dane-se a documentação, toma aqui o dinheiro, você não vai fazer isso. Você não vai comprar um carro sem dar uma olhada no carro. Qual carro que eu vou comprar? A Z4 do Costinho. Já viu o seguro? Já viu, é. É grande? Dá pra pagar algumas Z4. Mas Z4 é de comer, é de beber? Ah, não começa não, cara. Você sabe de helicóptero, né? Não. É que pra gente de fora não dá pra ir de carro. Agora eu entrei na pila do relógio. Ah, não começa não. Tô começando a ver um canal lá do Bernardo Entusiasta, meu amigo. Então a gente tem papo em comum, depois vamos conversar sobre a relógio também. Mas, cara, eu fico, acho que assim, essa coisa de você mostrar pro cara a coisa certa. Teve um curso que eu montei, e aí eu montava o curso e eu pensava, cara, os anúncios e tal, e a equipe toda caía pra dentro pra fazer a coisa acontecer. E aí eu falei, cara, deixa eu fazer a carta de venda. E aí eu começava meio que falando a realidade. Você tá pisandinha? Você tá duro? Não é. O curso não é pra você. É isso. Você tá atrás de recomendação? De call? De sinal? Chame do que for? Esse curso não é pra você. Aí os caras, não, não, aí não vai vender. Eu falei, calma. Calma. A gente vai chegar. Que vai vender. Calma que vai vender. Por quê? Tu dava uma pancada tão grande de realidade que você conquistava o público do curso. E aí quando eu falo assim, poxa, todo mundo que vem aqui pro day trade tá procurando uma coisa pra ganhar dinheiro, pra pagar a conta do mês que vem, desculpa. Tu vai perder o pouco que você tem. É a questão da conversa que você falou. É igual você vai numa loja de roupa, você experimenta uma roupa, aí você experimenta outra. Aí tem uma roupa que o vendedor fala assim, não, essa camisa eu acho que não ficou legal pra você. Acho que talvez a outra camisa ficou um pouco melhor mesmo. Pô, o cara que fala isso pra você, você fala assim, pô, peraí. Esse cara aqui já é diferenciado. Diferente. Diferente, né? Porque todo vendedor... Não, tá maravilhosa. Olha que aquela cara ficou legal. E tu parecendo um palhaço, entendeu? E tem vendedor que não, né? Às vezes você experimentou três camisetas e falou, não, acho que talvez a outra ali tenha um caimento melhor pra você, de fato. Independente do preço, né? É. Exato. Mas, Panuco, pra gente continuar no assunto também falando da sua carreira, aquela outra parte da pergunta, né? Que você de repente, você era um cara sempre de análise, de mesa, e você se viu como um cara de negócios, assim. Eu acho que, assim, quais são os desafios, ou pelo menos o que você sente, até mesmo pra galera que depois pensa em veredar no ramo, assim, de... Dentro do mercado financeiro, também como uma função de executivo de uma corretora, quais foram os desafios, assim? Você sentiu muito essa diferença ou não sentiu? Eu acho que eu herdei um pouco a liderança que eu exercia na época de Exército. Porque, assim, o Exército é uma das principais... Seja brasileiro, qualquer forças armadas no mundo, é uma escola de liderança, né? Uma coisa é você liderar pessoas no dia a dia, outra coisa é você liderar pessoas que estão colocando risco de vida na coisa, né? E a escola de liderança do Exército me trazia muitos insights de como lidar com as pessoas. E aí, ali na Toro, a gente tinha uma equipe muito fechada, até porque, legislação, você tem que estar num espaço fechado, você não pode estar... Tem coisa do Chinese Wall. E eu consegui construir um time muito fechado, fechado no sentido de as pessoas se ajudarem, né? Eu falava que você não tem que esperar alguém ser promovido para subir para uma cadeira aqui. Não é uma disputa. Todo mundo tem o seu espaço livre para crescer. E era verdade. Você começa a liderar e fazer a evolução de outros profissionais no time e no tempo que, certo, que ele vai amadurecendo. E você sabe que no mercado não tem atalho. Você precisa de uma experiência. Às vezes eu brincava, quanto circuit break você já passou? E aí o cara me olhava, não sabia nem o que era direito, um auxiliar de análise. Aí, depois da pandemia, eu parei de fazer essa pergunta. É, porque aí agora o cara vai falar... Mas eu já tinha uma liderança de equipe. E a área de educação era uma área que eu sou extremamente apaixonado. Que foi uma das coisas que me fez sair da Toro. Depois o Santander comprou e tal. Eu tomei a iniciativa de sair porque eu queria, cara, focar 100% em educação. E dentro da Toro tinha todas as atividades executivas, análise e tal. E aí eu acabava tendo que ter o meu tempo muito fracionado. Tanto que eu nem entrava mais no ao vivo. Cara, o Vitor lá, tinha a Stephanie, tinha a Gabi, tinha um pessoal que fazia ao vivo e eu já nem entrava tanto no ao vivo porque eu tinha outras atividades. E eu falei, cara, eu vou tomar a decisão de ir para o lado da educação, marketing digital bombando. Eu falei, cara, eu vou para esse lado e dito e feito. Eu acabei indo para esse lado. Posteriormente fui trabalhar com o Stormer, com o Fernando Ursch, fazendo a educação mais do lado dos bastidores. E não do lado de eu na frente da câmera. Que aí também foi uma outra experiência. Eu sei como é que funciona todo o processo hoje do marketing digital, do lançamento de um produto, criação de infoprodutos, de assinaturas. Então, assim, esse know-how que eu tenho de trazer um pouco de análise do mundo de investimento com infoproduto, com aquisição de cliente, foi uma jornada que foi construindo natural. Não foi nada, ah, eu quero isso. Não, eu fui naturalmente enveredando para esse lado e eu olho hoje, eu acho que no mercado financeiro é onde as coisas realmente acontecem, é o lado que cresce. Hoje você tem o assessor tradicional, né, que capta o cliente através do seu network, pedindo recomendação, e você tem o lado do digital, da internet, que você conquista as pessoas por onde? Pelo conteúdo, pela educação, ou muitas vezes por uma novidade tecnológica. Ah, é um aplicativo, é alguma coisa que você traz uma experiência do cliente. Hoje as pessoas estão muito atrás da boa experiência do cliente. Você falou anteriormente, ah, tem conta no banco tal, eu tenho conta em todos os bancos, eu tenho conta, eu faço experiência do aplicativo, como é que é para investir, eu estou sempre testando tudo que está nessa obra de investimento digital. Porque tem muita coisa que tu olha, esse, putz, isso aqui funciona, vamos copiar? Ué, vamos fazer igual? Não é feio não. Vamos transformar? Você já tem um meio caminho andado, e tem muitas coisas que você tem bons insights, né? Aquela coisa que eu estava falando da carteira de investimento. Como é que as pessoas investem em uma carteira de investimento hoje? Você tem lá, carteira recomendada, vocês têm a de vocês, todo mundo faz, né? Carteira recomendada, todas as corretoras. Aí sai lá na revista Exame, o ranking das corretoras da carteira recomendada. Pessoa física, né? Investidor comum, olha aquilo lá, ah, tal, 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 papel, tá, mas quanto de dinheiro tu coloca em cada uma? Como que você faz isso? Você vai abrir o Excel? Você vai... Não é uma experiência boa. Sim. O cliente hoje, ele quer abrir, ver a recomendação, clicar e tá lá o investimento. Vou colocar aqui o financeiro que eu quero investir, ele automaticamente rebalanceia, ele começa a receber, né, pop-up, inputs, sobre como tá a carteira, informações das empresas que estão na carteira, você começa a interagir com ele com o conteúdo, ele recebe um e-mail de uma carta mensal sobre o panorama, sobre a carteira, e ali ele tá fidelizado. Então, essa experiência é uma experiência que eu acho que é o diferencial do mercado financeiro. É a experiência do cliente, entendeu? E não rentabilidade, e não rentabilidade, cara, outras coisas que muitas vezes as pessoas falam, não, mas tem que oferecer isso, tem que oferecer um bônus, tem que oferecer o desconto. Cara, um bom serviço, uma boa experiência do cliente, cara, é meio caminhar. Cara, isso é interessante, assim, porque, de fato, a gente aqui, né, a gente tem feito um esforço muito grande nesse aspecto, a gente conversa muito, assim, em todos os aspectos, não é só do trade aqui não, o banco em si tem feito esse esforço, há pouco tempo a gente soltou uma nova feature, que é o reinvestimento de dividendos, porque o que acontecia? As empresas pagavam dividendos, né, e aquele dinheiro ia pra sua conta, só que, naturalmente, aquela sua ação foi descontada, né, você pagou um real, custava dez, agora custa nove, beleza, você ganhou um real na sua conta, mas aquele dinheiro ficava na sua conta, e ele não era reinvestido na carteira. Então, agora, agora... Reinvestimento automático. Isso, exatamente, entra na, entra na, entra na, na jornada, e obviamente, pô, mais coisas estão vindo aí, a gente, hoje o Coixinha estava até, a gente estava até conversando, que na semana passada o Coixinha não estava aqui, semana passada eu não estava aqui. Não. Ah, tá bom, só para eu lembrar se eu estou certo de data, porque eu já estou meio, meio maluco nos dias. Essa semana eu estou. Essa semana está bom. E aí eu tinha visto, pô, a facilidade, por exemplo, do nosso app, de, pô, você entrar lá e ter o, 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 o calendário econômico, que é uma das coisas que, pô, para o trader é, hoje o trader não sabe o horário, que, pô, vai ter um payroll, que vai ter um, sei lá, algum dado macroeconômico, um CPI, um PPI, qualquer coisa do tipo que está fazendo o preço, o cara vai, o cara, entra em nós, o cara vai tomar uma naba gigantesca, a chance dele tomar uma naba, ele não saber nem de onde está vindo, é gigante. E pior que tem. Tem. Né? É, tem. Então, pô, essa facilidade, trazer essa facilidade, esse conforto, esse conforto para os caras, a gente tem, tem feito esse exercício. Mas pensando em mercado, e olhando ali, pô, você, você é um cara que é, um cara completo, né? Você, você fala de economia, fundamento, e sabe também, obviamente, de análise técnica. Então, no final das contas, você é um cara muito completo. E a minha pergunta, pensando nisso, pensando em, pô, carreira, é, para onde você acha que esse nosso mercado vai? Porque, assim, o que eu tenho visto, eu olhando, de certa forma, para o mercado de uma forma geral, é uma tentativa, ou até um caminho de gamificação do mercado, de uma forma geral. né? Obviamente, a gente viu esse sucesso que os Betts fizeram, por N motivos, é, e que agora, parece que o negócio vai ser ajustado. Será? Acho que não. Acho que não. Vai virar aí. Bom, pelo menos, o que parece, vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que é, que o mercado, ele, deveria ir mais por esse caminho de gamificação da coisa? Eu confesso para você que eu torço um pouco o meu nariz para esse tipo de coisa. Essa gamificação, eu acho que está muito com o que eu falei, que é a experiência do cliente. Por quê? A gamificação é uma coisa que torna agradável a experiência, né? Seja no joguinho, seja na aposta esportiva, seja na jornada de facilidade, né? Eu acho que não existe uma bala de prata. Eu acho que são um conjunto de coisas. Primeiro, o teu produto tem que ter qualidade. Você está oferecendo investimento. Seja um fundo, seja uma carteira, seja trade ideas, seja o que for. Seja que está certo. Não que você vai acertar tudo isso, porque isso é impossível, quem promete isso é o mentiroso, mas você tem um tempo que o cliente vai falar assim, gostei, não gostei, sabe? Eu tenho visto isso na indústria de fundo multimercado. Quem entrou agora nos últimos dois anos, está torcendo no nariz. Mas quando você pega uma janela maior, é um bom investimento. Então, eu acho que você precisa ter um bom produto, você precisa ter uma boa experiência, e aí entra essa coisa da gamificação, você tem que ter estabilidade, aí requer muito investimento em tecnologia, investimento em pessoas. E o trivial é construir relacionamento. Por quê? Quando você consegue construir relacionamento com o cliente, uma empatia, a pessoa se identifica com você, você não perde, mesmo quando a rentabilidade fica ruim, mesmo quando dá um pau no aplicativo, que acontece em todas as empresas. Se você me falar uma empresa no mundo inteiro que não tem um problema de tecnologia, eu vou dizer que você está mentindo. Acontece. Agora, não pode acontecer dia sim, dia não. Na época lá na Toro, quando a gente montou a corretora, vira e mexe, aconteciam os probleminhas. E a gente era super transparente, super sincero, e o cliente, ele não torcia o nariz porque a gente resolvia o problema. E ele muitas vezes não voltava a acontecer. Então, assim, eu acho que é esse conjunto de coisa. Você precisa fidelizar o teu cliente. E você fideliza ele como? Você precisa ter os seus diferenciais. E aí, hoje, quando eu olho, o que está muito na moda? Nas redes sociais, é o influenciador. O influenciador, ele consegue ter uma fidelização de empatia com as pessoas, né? Por isso que o influenciador, hoje, está muito na moda, fazendo parceria. Mas isso precisa ficar muito claro, que eu acho que não é tão claro. Por exemplo, o influenciador recomenda você abrir a conta na instituição tal. Mas ele ganha por essa recomendação, de alguma forma, né? O que antigamente estava... Antigamente não, até um tempo atrás, o que acontecia nessa questão dos joguinhos, das apostas. O influenciador oferecia, fazia propaganda daquilo, ganhava e não ganhava pouco. Eu me lembro que me ofereceram para mim fazer, para eu fomentar o jogo. E eu perguntei, mas como é que vocês remuneram isso? Não era nem brasileiro, era uma plataforma de serio. A gente paga 50% do que as pessoas perderem. Porra, calma, caramba. Aí eu olhei. Tá, mas como assim? Me explica melhor. É isso mesmo. A gente paga 50% do que o cliente que foi indicado, que veio do teu link, perder. Cara, eu nem respondi. Ah, aí fala para o cara assim, né? Não dá, né? Então é melhor ligar para o cara e falar assim, aí deposita na minha conta, porque se você for jogar... Mas se você for olhar, o cassino, é isso. Sabe aquela turma que ficava panfetando nas portas de cassino? Fala, aí Las Vegas, tem essa... Não sei se tem hoje ainda, mas tem aquela coisa. O cara, ele... Se você chegar lá e pegar o tiquetezinho, carimbou lá e entrou e ganhou a bebida, a comida de graça, não sei o que, pô, tu vai perder dinheiro porque aquele cara que está lá fora está sendo remunerado muitas vezes pelo dinheiro que tu está perdendo. Isso não é novo. O formato é novo, né? A gamificação, isso não é uma coisa nova. É a facilidade do cara abrir o celular. Só que a facilidade está contaminando, está virando uma epidemia, vira um vício, o vício do jogo não é uma novidade. Não. O vício do jogo é uma coisa antiga e está virando um problema que eu acho que precisa ter... Não é que eu acho que precisa regular de tal forma a impedir. Não, não é isso porque você vai sempre arranjar uma forma de jogar. A Loteria Federal está aí, sempre existiu. e hoje pela internet você também aposta na Loteria Federal. Você consegue apostar no exterior. E existem pessoas e pessoas, tem gente que às vezes vai fazer aquilo como entretenimento, um final de semana, de brincadeira, alguma coisa assim. Precisa ter um investimento maciço na educação. Realmente na educação. Quando você vai nas escolas hoje, você não tem educação financeira nenhuma, zero. Quando você começa a trabalhar na base, na educação financeira, o jovem, eu lembro na minha infância, eu dava valor para um dinheiro a ponto de não querer comprar o que eu queria para não gastar. Você vai achar, pô, Panoco, tu é muquirana, né? É, eu queria juntar mais. Eu sempre tinha dinheiro quando era criança, meu tio, dava um, a tia, eu estava juntando dinheirinho, juntava o dinheiro da merenda às vezes, não comia e tal, vocês não tem um dinheirinho. E muitas vezes eu não gastava para não ter, para querer juntar mais. E aí, quando você entra, eu não tive educação financeira, tá? Mas quando você entra para esse jovem falando que ele pode rentabilizar, ele pode fazer investimento, você mostrar a curva de rentabilidade no longo prazo e você ensinar sobre juros, sobre inflação. Eu fui nos Estados Unidos, agora eu visitei o museu do Fed de Chicago. Cara, tem uma parte lá no museu que eles têm uma interação bacana, muito legal para a criança mesmo, de apertar os botões e você escreve lá o quanto de dinheiro, corrigir pela inflação e aí aparece um negócio tudo denominado super bacana, super didático, falando do valor do dinheiro, falando dos efeitos da inflação. Isso lá, né? Isso lá. Pega para a juventude. Inflação lá, né? Imagina a inflação aqui. Que a inflação lá nem é um problema. É um problema agora, mas nunca foi um problema. Não é um problema. É. Agora, vira para o nosso jovem aqui. Você sabe o que é inflação? Não sabe. Entendeu? O nosso jovem não sabe calcular 10% de 100%. Eu acho que é uma coisa até cultural de certa forma aqui no Brasil e aí eu... Em algum momento eu me incluo nisso quando era mais novo que aqui no Brasil é feio ganhar dinheiro, né? É. E nos Estados Unidos, talvez pela educação, pela questão até histórica da coisa ali em Inglaterra e tudo mais, você tem... Você vê a prosperidade... A visão sobre a prosperidade ela é diferente da visão do brasileiro. Então, talvez... Acho que vai um pouco... Eu concordo 100% com o que você está falando. Mas eu acho que vai mais além até. Acho que a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro. Porque quando a gente conversa com alguém, toda vez que você vai conversar com alguém... Toda vez não, mas... Você está numa mesa do barco... Pô, esse cara aí... Pô, esse cara aí... Não, mas o que ele fez ali? Tipo assim, são duas coisas, né? Uma, você sempre acha que o cara está errado, que ele fez alguma coisa errada. Ninguém pode ficar... Ninguém fica rico assim. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, ninguém fica rico assim. Ele deve ter algum esquema, ele deve ter alguma coisa. Com certeza. Alguma coisa. Ou então... Não, mas aí, porra... Mas esse cara aí... É... Né? Herdou de alguém, algum... Então assim, o brasileiro, ele tem esse... Culturalmente, esse ranço. Tem. Sempre tem as duas coisas, né? Ou passou a perna em alguém ou é dinheiro de família. Isso, isso. Passou a perna em alguém ou é herança. É. O Cochinha vai pegar o bônus dele, vai comprar um Rolex, vai chegar aqui e o pessoal fala Pô, ganhou do avô! É, é, é. Pô, não. Cochinha, o Cochinha está passando a perna em alguém. Mas isso é uma verdade. Mas é uma cultura brasileira que foi construindo ao longo dos anos e que é aquela coisa assim, ó, o empreendedor é sempre o explorador. É isso. É sempre uma roda. É isso. Entendeu? Se você for olhar a CLT, a CLT, ela é burocrática, ela onera o patrão e quando você olha quem é que ganha, né? Governo. Porque você tem recolhimento de imposto. Você tem um fundo de garantia. Eu tenho dinheiro no fundo de garantia até hoje, eu consigo sacar. Ou seja, é o governo dizendo que eu não posso gastar o meu dinheiro. Né? Sim. Quando você vai para um país como os Estados Unidos, que não tem essas amarras, que você tem um mercado de trabalho muito mais pujante, é outro mundo. É outra visão. Entendeu? É um pouco diferente exatamente por isso. Fica mais fácil de empreender. Fica mais fácil de você demitir, de você contratar. Eu te falo que eu tive essa experiência lá, né? Quando eu era moleque, eu fui lá fazer o Work Experience. Cheguei lá, tinham contratado o dobro de pessoas que precisavam. A gente saiu do Brasil para ir lá trabalhar, já com o emprego garantido e tal. Você fazia todos os testes aqui no Brasil e já ia para os Estados Unidos. Então, pô, você olhava lá e falava, não, pelo menos eu vou ganhar esse dinheirinho que eu vou conseguir pagar minhas coisas aqui e tal. E era bem legal, assim, em três meses para você... Né? Então, meus pais não precisavam mandar dinheiro, precisaram, mas no início não precisavam. Cheguei lá... Gastou mais do que devia, né? Não, faltou a educação financeira. Vou falar, me emocionei. Eu sei que tem a história que eles compraram o carro e deixaram o carro lá. Estou mentindo? Está não, está não. A gente comprou um carro, carro... A gente comprou um... Não, deixa eu explicar a história, então, vai. Vamos dar risada, então. Não valia a pena. Deixa isso. Não, o que foi o seguinte? Foi assim, foi assim. A gente chegou lá e fui eu e alguns amigos e a gente ia rachar... A gente rachou a casa, rachou tudo. Sim, era um negócio... Pô, foram três meses super divertidos, assim, em todos os aspectos de trabalho. Teve esse caso do trabalho, eu cheguei lá para trabalhar. a gente ia trabalhar no Kalahari, que era um resort... Era o maior parque aquático dos Estados Unidos, Indoor, na época. Porque o Wisconsin, no inverno, fazia menos 30, menos 40 do lado de fora. E dentro, cara, era um calor... 30 graus dentro, assim, era um negócio muito louco. Chegamos lá, tinha uma agente contratada e tal, e aí entrou o desespero e a gente falou, pô, viemos para cá para trabalhar no meio do nada, porque o Wisconsin é no meio do nada, e não vai ter nada. Aí depois a gente... Pô, no dia a gente saiu para arrumar trabalho e tal, mas quando... Antes da gente ir, a gente já começou a pesquisar, pô, como é que a gente vai, porque vai todo mundo, vai uma galera e tal, precisamos comprar... Não vai dar para alugar carro, alugar carro é muito caro para você ficar 3 meses com aluguel de carro para os moleques que estão indo sem um real no bolso. E aí a gente definiu que a gente ia comprar um carro. Cada um dá um... Não, cada um dava 200 dólares. Dava 800 dólares e a gente ia comprar um carro. E aí a gente arrumou uma Grand Caravan 2000... Isso a gente estava em 2010. 2001. Cabe bastante gente, pelo menos. Não, cabe, cabe. Mas foi muito legal a história aí. O mais legal é que quando a gente chegou para pegar o carro, o carro não estava lá. Não tinha carro. E a gente já tinha pago. Aí o cara falou assim, não, calma. O carro vai chegar. Eu já comprei, ele está vindo, sei lá de onde ele estava vindo. Mas vocês vão ficar com isso aqui. A gente ficou com o Lincoln. 86, eu acho. Cara, foram assim... Tava maneiro. O quê? Não, ele tinha um furo de bala, tá? É. Cara, tinha um furo de bala e a gente passava um frio, porque imagina, meu irmão, não tinha aquecedor. O cara, um frio... Cara, assim, era um negócio de maluco. E aí a gente comprou. E aí na hora da gente ir embora, a gente estava indo para o Spring Break, que a gente queria dinheiro. E aí um amigo ficou lá em Wisconsin, ainda ficou mais tempo. E aí a gente falou, cara, vende esse carro. O carro deu vários tipos de problemas. É, com certeza. Senão não tem história para contar. Mil dólares, né? Esse dia foi mais, teve um dia que eu tive que voltar de Chicago até Wisconsin. Eram quatro horas, mais ou menos, de carro. Olhando, né? Dirigindo aqui, mas olhando com a cara aqui, porque quebrou o aquecedor. Então o vidro estava todo congelado só em cima do motor, que não ficava. Então eu voltei dirigindo. Quatro horas assim, imagina como é que não ficou minha coroa no meu pescoço. Mas aí na hora de a gente voltar, a gente chegou e falou assim, não, precisa vender esse carro, porque, pô, para a gente, molecada, a gente tinha combinado que era o seguinte, a gente comprava por 800 e a gente ia vender para esse mesmo cara o carro por 400. O cara era um baita jogo. Né? Porque o cara ia... Aí você aprendeu a operar vendido aí. O cara ia alugar um carro para a gente... Cara, chegou uma hora que o cara falou, não, a gente teve... Porque quando trocou, quando quebrou lá o câmbio, a gente levou no carro e falou, calma aí, tu me comprou... Comprei o carro tem um, sei lá, três semanas que quebrou o câmbio. Tá maluco? Troca aí. Aí o cara chegou no final e falou assim, não quero mais esse carro não. Pagou... Pagou... Não, para eu receber, você tem que me pagar para eu receber. Isso, isso, isso. Aí ele falou, não, não sei o quê. Bom, não sei como ficou, mas só sei que eu... Eu falei assim, cara, cara, larga esse negócio em qualquer ferro velho. Dá o carro para alguém, cara. Dane-se. E aí, sendo muito honesto, eu não vi os meus 200 dólares de volta. Não sei o que o Felipe fez com o carro, mas assim, pelo que eu entendi, foi um pouco disso. Largou em qualquer lugar e deixou lá o carro. Então, essa história... Tem história para voltar. Não, essa história... Pagouco. Essa história é animal, mas... Sensacional. E a gente está comentando justamente isso, de educação financeira, etc e tal. E você que já participou de várias instituições e muita coisa, você consegue elencar hoje qual que era o diferencial dos clientes que tinham sucesso e dos clientes que não tinham sucesso? Acho que isso aí para o pessoal que está em casa assistindo pode ser características, comportamentos. Eu tenho, eu tenho assim, uma visão, uma época que eu trabalhei, eu trabalhava na XP. Tinha a minha base de clientes, né? E aí o cliente, a maioria dos clientes, eles operavam sozinhos. E aí eu chegava no final do dia, eu ficava olhando que muitos clientes, faziam a seleção de quem operava grande, olhando o que o cliente fazia, né? Cara, a maioria perdia dinheiro. E aí o que eu percebia? Os que ganhavam, eu começava a acompanhar mais de perto. Às vezes ligava para trocar uma ideia, o que está fazendo, está precisando de ajuda e tal. Não, opero sozinho, não sei o quê. Ganhava, 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 e aí quando perdia, perdia a vida, perdia dinheiro, né? E, por exemplo, o cara fazia sempre day trade, day trade e dormia líquido. Day trade, day trade, dormia líquido. O dia que ele dormia posicionado, que eu olhava, está tomando um prejuízo grande. Aí eu ia olhar, sim, ele não zerou, nessa época não tinha aquela coisa de zerar, sabe? No final do dia, ela não tinha nada disso. Vai tomar um ajuste diário, vai carregar para outro dia, e se o mercado for contra, aí no outro dia voltava. Aí dava aquela tranquilizada. E aí eu olhava e falava assim, voltava, mas voltava para um ponto, aqui tem um ponto legal e as pessoas que estão em casa vão se identificar. Voltava para um ponto de simplesmente eles zerarem a operação sem prejuízo. Ele não ganhava dinheiro ali. E aí eu faço a seguinte constatação. Você entrou, a operação não foi ao seu favor. Se ela vai ao seu favor, você zera curtinho. Ela veio contra muito. Você tomou um calor. Quando ela volta, você zera no zero a zero. Aí eu pergunto, quando é que você ganha dinheiro? Então, psicologicamente, ele vira prisioneiro da posição da mão que ele não aguenta segurar. E isso é um fato. E eu via pessoas ganhando dinheiro operando pequeno. Aumentava a mão, começava a perder. E aí eu falava, volta, volta, volta. Ah, mas para operar um, dois, três contratos, para mim não faz sentido, porque aí eu vou fazer outra coisa. Então vai fazer outra coisa. Mas não vem perder dinheiro. As pessoas hoje já querem operar dez, quinze, vinte contratos. E aí ela perde a noção do dinheiro. Pô, hoje subiu cinco mil. Ganhei cinco mil reais. Perdi dez mil. E aí tem um outro fator que eu sempre tratava. Ganhou, perdeu. Não fica falando de percentual. Ah, ganhei cinco por cento. Cinco por cento de quanto? Dos seus investimentos. E aí vai entrar a renda fixa, vai entrar um monte de coisa? Não. Começa a falar, hoje eu ganhei quinhentos, hoje eu perdi mil. Por quê? Quando você perde, você não faz comparação com o teu patrimônio. Ah, eu perdi dez mil reais e eu tenho um milhão na corretora. Você não vira e fala assim, ah, eu perdi um por cento. Um por cento é perfeitamente recuperado. Tranquilo. Você fala assim, perdi dez mil. Putz, dez mil era aquela viagem que eu ia fazer com a minha esposa no final de semana pra Gramado. Ficar lá no resort. Pô, a boa viagem. É uma boa viagem. Dez conto, dá pra fazer uma viagem maravilhosa. Você começa a comparar com o seu dia a dia. Putz, perdi o dinheiro do aluguel. Ih, aquele carro que eu ia trocar, aquela Z4, que eu achei, vou pegar uma Renegade. As pessoas fazem esse paralelo de comparativo. Por quê? Porque é dinheiro. Então, as pessoas no trade, elas têm que ir numa evolução. Eu via muito cliente perder dinheiro por descontrole da emoção. A maioria do descontrole. Mas tinha gente que ganhava. E, normalmente, eu tinha um cliente que operava comigo na mesa. E ele fazia muito long short, muito long short. Cara, e acertava pra caramba. E ele trocava uma ideia legal, bacana, mas ele não abria o modelo de análise. Não abria, não abria, não abria. Ele só ligava, cara, compra isso, vende isso. E, às vezes, era a ordem grande que tinha que trabalhar, porque ele boletava grande. Eu falei, cara, essa ordem aqui eu vou ter que trabalhar. Posso, vamos lá, comprar. Qual é o limite que eu posso comprar? Porque eu vou começar a comprar, daqui a pouco o mercado vê, começa a puxar. Aquela época era diferente. Ah, pode comprar até tanto. Ah, e a venda até tanto. Então, eu tinha que ter um spread, né? Ah, eu não posso fugir do spread tal. E era um cliente que era extremamente ganhador. Tinha uns outros clientes que operavam. Tinha cliente que operava com robô, automação, e ganhava dinheiro. O pessoal hoje que fica falando, ah, robô, é só perder. Não, tem robô que ganha dinheiro. Tá maluco. Eu sou a galera que faz dinheiro com robô. Tem robô que faz dinheiro. Então, aquela coisa de day trade é furado. Sim, a grande maioria é perdinha. Por que a grande maioria é perdinha? Porque não entende do que está fazendo. Não tem o conhecimento, não está no momento de vida para o day trade porque tem que pagar a conta. E aí, se você tem que pagar a conta com o dinheiro do day trade, cara, vai se lascar, a pressão emocional é muito grande. Então, assim, eu vejo que a minoria que ganha dinheiro, sim, tem processo. Sabe? Sabe? Quando você começa a olhar o que faz, cara, tem todo um ritualzinho, processo, as ferramentas hoje ajudam pra caramba a você se blindar de um descontrole. Então, assim, quem perde dinheiro por causa do descontrole não está usando as ferramentas do jeito que deveria estar usando. Não tem o conhecimento, às vezes, que precisa estar operando uma mão errada, não está no momento de vida de fazer day trade. Então, eu olho para esse público com certo pesar. Eu tento orientar, tento falar, cara, day trade não é pra você. E aí, as pessoas não entendem. Às vezes, se sentem ofendidas, né? Se sentem ofendidas. Eu separo muito o investidor do trader. Uma coisa que eu fiz na Toro foi persona do investidor é uma, a persona do trader é outra. Eles só têm uma similaridade, eles estão na bolsa, né? Está negociando no mesmo local. O investidor, ele quer acumular patrimônio, ele não quer perder o tempo dele na frente do computador, ele tem a sua atividade. O trader, normalmente, ele não tem muito dinheiro ou é muito jovem, pode queimar algum. Então, ele tem tempo pra focar naquilo ali. E o foco dele não é crescer patrimônio. O foco dele é ganhar dinheiro pra, às vezes, gastar. Sabe? Quando tu olha pra maioria dos traders hoje, cara, ele ganha, se ele ganha muito dinheiro ele pega uma parte e até investe, mas ele tira daquilo ali pra gastar, pra comprar, pra viver. Então, são pessoas diferentes. Às vezes, você tem um investidor que é trader também. Mas são poucos. Entendeu? Mas quando eu escuto assim, ah, eu tô investindo na bolsa, eu tô fazendo trade, aí eu falo assim, pá, concordo. Você não sabe que time você tá ainda. Entendeu? E tem um cara que faz a transição, às vezes, o cara começa como trader e depois ele acaba virando investidor, ele conhece o mercado pelo trade, mas depois ele fala assim, pô, isso aqui não é pra mim, voltou pra uma carteira mais longo prazo, vou fazer. Eu acho que, assim, vou te falar, hoje em dia, muita gente fez esse negócio. É a porta de entrada, né, pra muita gente. Por incrível que pareça, é um negócio mais, pra mim, é um negócio mais difícil que tem e é um negócio, acho que graças ao imediatismo da coisa de você poder olhar na conta no final do dia, lá o dinheiro e alavancar. Ele requer uma disciplina de execução, cara, que você tem que estar, eu comparo com um atleta de alta performance. É isso, eu brinco com a Fórmula 1. Sabe? Sim. O atleta de alta performance, se ele ficar dois, três dias sem treinar, comer uma porcaria, ele já perde desempenho. O trader é a mesma coisa, você tem que estar, cara, já que a gente falou da coisa esportiva, eu brinco que é como se fosse a modalidade esportiva do mercado financeiro. Tipo assim, é igual, igual tem um cara que luta judô e tem um cara que luta judô de competição, que é totalmente diferente uma coisa da outra. É totalmente diferente, é totalmente diferente. você não pode banalizar a coisa como a internet fez durante a pandemia, de falar, cara, isso é fácil, cara, coloca aqui, segue o sinal. O day trade, eu falo quando as pessoas me perguntam, mas você vende curso, se você, por que você precisa vender curso se day trade dá muito dinheiro? O day trade não dá muito dinheiro. Você vai trocar o teu tempo, você vai ficar o pregão todo olhando o mercado para operar, para ganhar, perder, ganhar, perder. O saldo no final do mês é o quanto que você ganhou. E se você for olhar, se você for um cara coerente, se você for uma pessoa realmente que não se expõe a risco demasiadamente, você vai ver que essa remuneração não é muita. Concordo. Claro, dá para você viver bem, até dá, mas não é uma coisa que permite você no mês ganhar 300, 400 mil. Quem faz isso, cara, está correndo risco demasiado. é isso que eu falo. Então, dá. Dá. E também quando você perder, você vai perder muito. É o tamanho da mão que você está brincando. Não adianta nada. A gente está falando aqui, vou operar 100 contratos para ganhar com a meia. Ontem eu estava brincando que eu fiz até uma conta. Eu estava vendo lá, eu falei assim, pô, a gente opera ali com 10 contratos e alguém estava brincando comigo e falou assim, não, você tinha que aumentar a mão, você tem que botar mais contratos. Eu falei, beleza, se eu botasse 100 aqui, numa operação eu tinha dado 7 mil reais. E a operação foi tipo assim, demorou, sei lá, 10 minutos. Porque, como eu tenho o trailer em stop, a partir do momento que eu começo a bater meus negócios, o trailer em stop vai. Eu falo, eu sou um cara ansioso, já me conhecendo, não consigo fazer operações gigantescas de, pô, 10 mil, mas também meu stop é curto. Então assim, ou a operação vai ou a operação não vai. Beleza, esse é o meu operacional e tal. Aí o cara, não, então por isso você tem que entrar com mais. Eu falei, cara, mas beleza. Só que, pensando aqui num trader médio, eu não posso falar para o cara ele entrar com 100 contratos. Porque os 100 contratos com o cara que tem, vou dar um exemplo, sei lá, 10 mil na corretora, o cara vai estar no limite. Qualquer coisa, o cara quebrou. Outro dia, teve um cara na internet, no Instagram, eu também mostro as minhas boletas quando eu perco. Quando eu perco. Mostrou 300 pontos no dia. Nossa senhora. Quanto que tu acha que um cara tem que ter para perder 300 mil no dia? Pô, muito dinheiro. Porque pelo amor de Deus, para cima de 10 milhões. Sim. Concorda? Sim. E aí a pergunta que eu faço é, o que um cara para cima de 10 milhões está fazendo no day trade? Vai se dedicar a outra coisa. Pelo amor de Deus. É isso quando o cara não está pegando o dinheiro dos outros. Não. Que a gente já sabe que isso acontece também. Mas aí, aí é o ilícito. Aí, cara... Aí a gente está passando do normal, né? É. Hoje, uma pessoa que pega o dinheiro dos outros para operar, isso é ilícito. Você que está em casa. Se você se deparou, com alguém, pedindo dinheiro, coloca na minha conta, faz um Pix, eu vou operar e vou te dar rentabilidade, isso é ilícito. A pessoa, para operar o dinheiro dos outros, ela precisa ter o quê? Já começa, ela precisa ter um gestor. Sim. Precisa ter um CGA. Você precisa ter uma estrutura num fundo. Sim. Não é faz um Pix para mim. Isso vai dar cagada. Com certeza, isso vai dar cagada. Isso se ele não sumir, né? Isso se ele não sumir com o seu dinheiro. Mas vai perder igual mesmo? Cara, é cima. É, mas isso que você falou é interessante, assim. Eu conheço pessoas, amigos e tudo, que ganham 10, 15 mil por operação. Às vezes o cara tira 100 mil, 150 mil fazendo day trade. Mas é aquela coisa, é tudo uma questão de proporção. O cara bota, sei lá, tem amigos meus que colocam, separam 5 milhões. O cara tem 5 milhões e ele faz essas operações que ganham 10 mil, perdeu 10 mil, etc. E é engraçado, porque percentualmente ele está muito menos alavancado, né? E todas as pessoas que eu conheço hoje que operam grande, todas elas que eu conversei, e que eu converso, elas falaram que quanto mais patrimônio elas foram adquirindo, não é que elas foram tomando mais risco, é muito pelo contrário. Às vezes ele começou operando um pouco mais alavancado, mas o objetivo era sempre, cara, eu não estou numa situação ideal. eu preciso cada vez mais dinheiro, conforme eu for ganhando cada vez mais dinheiro, eu preciso me alavancar cada vez menos. Aí ele ganhou dinheiro, agora ele é conservador. É o contrário do que você vai estar fazendo. Mas isso é minoria. Muito, muito, muito. Isso é muito, muito. Esquece. A tendência é o cara ganhou muito dinheiro. Aí ele vai falar assim, vou aumentar o contrato. Ele enxerga facilidade. Sim. Teve um cliente uma vez que ganhou muito dinheiro. Ele acertou, mas acertou assim, ganhou muito dinheiro. Meio que em uma semana ele dobrou. E ele não começou com cinco, dez mil. Ele começou com cento e poucos mil. E aí ele foi uns três vezes e pouco. E aí o pessoal, olha esse cara aqui. Aí eu olhei, tá, deixa eu dar uma olhada nas operações dele. Cara, eu vi que não tinha, sabe quando não tem muita conexão? O cara deu sorte. Deu sorte. E aí eu, pá, opa, tudo bem, cara? O cara, eu vejo teus vídeos, legal, bacana, e fiquei conversando com ele e eu perguntei, cara, como que você tá operando? Como que você... Ah, cara, quando tá verde, eu compro, quando tá vermelho, eu vendo. Eu falei, ele não sabe. Deu muita sorte. Ele deu sorte. E quando você tá à mercê da sorte, a grande chance de você perder esse dinheiro. cara, cara, não fechou o mês. Na corretora, ele perdeu tudo. E aí, ele não entendeu por que ganhou, não entendeu por que perdeu, aí ele queria falar comigo, opa, não, tá querendo... Falei com ele, aí ele veio com um papo assim, poxa, eu tenho aqui uns imóveis, quero vender. Eu vou vender, eu vou botar num preço mais baixo, que eu vou vender rápido. Aí eu falei, cara, faz isso. Cara, você... Aí você vai na cartilha, cara, você tem que ter conhecimento, pá, 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 pá... Cara, nem sei se ele vender uns imóveis, depois não falei mais com ele, mas, assim, eu olho isso com pesar. Porque são pessoas destruindo o patrimônio. E às vezes é patrimônio de vida. Entendeu? Eu já vi, por exemplo, taxista de 60 anos com patrimônio de vida torrar em um mês. E aí virar e falar assim, no telefone, cara, o que eu vou falar pra minha esposa? Paga. E aí, como é que é? O que tu fez? É porque aí não afeta só o cara. Não afeta só o cara, afeta a família. E esse, ele não tem conhecimento, ele não tem base, ele tá apostando. Por isso que as pessoas comparam a posta esportiva com o trade. E eu acho que não cabe a comparação. Nenhum. Eu acho que, pô, então compara com a profissão de jogador de futebol, que também dá muito dinheiro. Que é uma minoria que ganha muito dinheiro. A grande maioria dos atletas de futebol não ganha muito dinheiro no Brasil. Mas não. Compara com o trade, porque tem essa coisa de facilidade, se prega muita facilidade. quem adota dessa forma tá completamente enganado. Cara, a gente teve um caso aqui, na época da pandemia até, foi... Deu bom, mas quase deu ruim. O cara, ele comprou, ele... A gente tava lá na pandemia, tava falando de ação, e ele comprou. Ele tinha acabado de vender um imóvel, a gente não sabia, obviamente. Ele era, pô, tô com dinheiro aqui na conta e tal, o que que eu compro? Eu falei, olha, cara, acho que tem isso e tal, a gente falou de ação, não foi day trade, não. E a gente falou, não, azul, beleza e tal. E aí, azul, cara, quadriplicou de preço. Azul? Azul, na época da pandemia. Falei, ó, dá pra fazer um tradezinho aqui, pô, você quer ganhar aqui? Obviamente, eu não ia achar que azul ia quadriplicar de preço. E aí, o negócio foi andando, eu falei, não, zera, pá, não sei o quê. E aí, um belo dia, sei lá, seis meses depois, o cara me liga e fala assim, o cara me liga não, o cara manda mensagem no Instagram. Fala, Lucas, tudo bem? Pô, não sei o quê. Eu tava com aqueles, eu tô com azul desde aquela época. Falei, lá já, lá vem. Então, chegou, eu cheguei a ter um milhão e, o cara tinha quatrocentos mil, ele falou, eu botei os quatrocentos mil nela, praticamente. Ele tinha quatrocentos mil, botou trezentos e cacetada mil em azul e uma merreca em CVC na época. E agora voltou. Então, aquele um milhão e seiscentos que eu tinha, já tá um milhão e duzentos. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, zera esse negócio, zera tudo, Sai de quatrocentos pra um e duzentos. Pô, em seis meses. Mas ele ancorou em acima, né? Aí ele falou assim, não, mas não vai voltar. Mas não vai voltar. E eu falei, olha, cara, pô, pode ser que volte. Assim, eu não sei o que vai acontecer daqui a duas semanas, daqui a um mês. Mas sendo muito honesto com você, pô, você pegou o seu dinheiro que você tinha, você multiplicou ele por quatro em algum momento, agora tá multiplicando ele por três. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo o lucro que você tem, vamos tirar e vamos deixar lá os quatrocentos que você quer? Porque eu já entendi que você não quer zerar tudo. Assim, o cara se refutava, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Um belo dia. E a gente se falava praticamente no Instagram ali todo dia ou na sala. E aí um dia ele falou assim, Lucão, aquele dinheiro lá já é novecentos mil. Eu falei, brother, você multiplicou o seu dinheiro porra, por dois. Dá pra você sacar e deixar aqueles quatrocentos? Se em algum momento da sua vida esse dinheiro virar zero, essas duas ações quebrarem, você ainda tem seu dinheiro, você ainda é igual o merraquinho. Graças a Deus, quando tomou novecentos o susto, porque, pô, imagina, você, e assim, foi muito rápido, foram duas semanas, o cara saiu de um milhão e seiscentos pra novecentos mil. O negócio foi despencando, 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 foi alguma porrada do dólar pra cima, e aí ele, no susto, no susto de ele falar assim, eu tinha um milhão e seiscentos, agora eu tenho novecentos mil, ele zerou. E aí, depois o negócio desceu, caiu, não sei o quê, até hoje ele tem um poção azul. Aí ele fala assim pra mim, graças a Deus você mandou tirar o dinheiro de lá. Cara, esse viés de ancoragem que a gente fica, do custo reparável da coisa, que em algum momento vai voltar, isso mata muita gente. Mas tem um conceito extremamente errado, não vou chamar errado, mas confuso, no mundo dos investimentos. longo prazo. Pessoal que está nos assistindo, escreve aí, o que é longo prazo pra você? Não é ao vivo, mas escreve nos comentários aí, o que é longo prazo no mercado? O que é longo prazo? As pessoas começam, não, longo prazo é cinco anos, é dez anos, elas têm logo na cabeça uma visão de tempo. E essa visão de tempo faz com que elas não façam nada com o investimento que elas têm. Longo prazo não é o tempo, longo prazo é a disponibilidade do capital que você está alocando. A gestão da carteira não tem nada a ver com longo prazo. Você tem que ter uma estratégia pra sua carteira de investimento. Comprei a empresa A. Por que que eu comprei? A quanto eu comprei? Aonde eu acho que ela pode chegar? O que que eu faço se o motivo que eu comprei mudar? E como que eu faço a gestão do meu portfólio, rebalanceamento, periodicamente? Vou dar um exemplo. Quando a gente teve, teve uns anos atrás, o Banco Inter disparou. Tinha um cliente que chegou, tinha o Banco Inter, era 10% da carteira dele, virou quase 50%, porque teve papel que caiu, ele tinha umas porcaria, caiu, e aí eu virei pra ele e falei, cara, você precisa... Diminuir sua posição. Ah, não, mas eu acho que sobe mais. Não é questão de você achar que vai subir ou não, é questão de risco, gestão de risco. Você precisa ir zerando pra você equilibrar a sua carteira, você vai pegar essa parte desse dinheiro, você vai alocar nos outros ativos que tem fundamento na tua carteira. Se você acha que faz sentido, não é que tem isso. Então, essa coisa de longo prazo, eu vejo que rede social, influenciador, ah, é longo prazo, é desculpa do que ele não sabe. Ou seja, eu não sei o que você tem que fazer, sabe? Ah, isso aí é longo prazo. Foca no longo prazo. Foca no longo prazo, deixa quieto aí. E aí, vamos lá, vou falar de alguns papéis aqui. O GX, deixou quieto? Cara, vou te falar, eu tenho um caso, até falei ontem. Eu te falo vários papéis que longo prazo... Eu vi gente vendendo apartamento, apartamento, que é dar pra filha de casamento. O cara ligou, eu tava na linha com o cara. O cara falando que, ó, vou vender o apartamento da minha filha porque esse negócio vai subir. E o cara tinha posição em um GX a 16 reais, 14 reais, 12 reais, 10 reais, 8, 9, 7, o cara foi comprando. Até o dia que bateu 50 centavos. Só que assim, como 50 centavos? Eu lembro desse dia, eu tava, esse dia dos 50 centavos, e ficou assim, marcado na minha cabeça. Eu olhava pra aquilo, eu falava assim, cara, o cara, ele transformou um apartamento numa bicicleta. Que era isso. Era isso. Era, o cara, ele ficou conhecido lá, na época, porque ele tinha transformado o patrimônio que ele tinha, mais um apartamento, em praticamente uma bicicleta. Porque, você tem uma posição comprada a 20, 19, sei lá, 12, 14, 15, e virar 50 centavos? Eu tive um cliente que o custo médio dele era abaixo de 10 reais. E aí, aquele negócio começou a cair, 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 cair. E aí, cara, zera isso, encerra essa posição, o mercado tá batendo, olha quanto é que tá a taxa do BTC. Taxa do BTC tá mais de 100%. Ele, ótimo, coloca tudo pra alugar. Aí eu falei, tá, mas qual é a lógica? Você quer ganhar? Não, 100%. Isso dobra de tamanho no ano. Eu falei, 100% de zero? É zero. Pô, ficou puto comigo. Ah, não me liga mais não. Tu tá tudo errado, neguei, né? Tá trazendo energia ruim. Pô, mó bad vibe aí, mano. Pô, mó clima ruim. Eu só vi, aquele negócio de esfarelar, esfarelar. Eu quero análise pra cima, pô, não pra baixo. Esfarelar, e o cara tinha, eu te juro, a posição dele era, toda a posição, não era só de OGX, mas era do grupo X, sabe? E aí foi caindo, sei que chegou um ponto que o pessoal brincava comigo, pô, não é mais pra ligar pro fulano de tal? Por quê? Porque ele não é mais cliente, que tinha aquela classificação de patrimônio pra ser atendido, sabe? Na mesa. Na mesa? Ele saiu, ele foi, ficou tão pequeno. Mas eu continuei falando com ele e tal, e ele reconheceu o erro, mas eu falei, cara, a hora de tomar a decisão, você não tomou. E aí, a pessoa física usa essa desculpa do longo prazo pra não tomar a decisão. Eu concordo. Ah, não. Eu não sei o que eu faço, ah, isso aí é pro longo prazo. Ah, deixa pros meus filhos. Ah, cara, não é assim que faz gestão do portfólio. Por isso que o day trade é melhor. Sabe por quê? Você sabe que você quebrou antes. Eu falo, eu falo, se fosse assim, coloca na conta do longo prazo, todo gestor de fundo estaria na praia. Concorda? Eu monto a posição e não faço mais nada. Não, é isso. E pelo contrário, você vê os fundos, os de ações, que estão o tempo inteiro movimentando as suas carteiras. O próprio Warren Buffett que fala de longo prazo, cara, não é bem assim não. Ou seja, tem as movimentações. de fazer o tempo médio das posições não é tão longo prazo. Não é tão longo prazo. Então, assim, você tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado e saber tomar a decisão. Pra isso, você precisa de ajuda. Isso. O público, o pessoal física, não tem o conhecimento, não tem o preparo, às vezes não tem o tempo. é nessa hora que você precisa de uma equipe, de uma instituição financeira, de uma assessora. E eu te falo até mais, talvez em algum momento não tenha nem a cabeça de tomar uma decisão dessa e você delegar isso pra alguém no sentido de, cara, nem que, obviamente, delegar no sentido de não do cara ir lá e executar pra você. Em alguns casos, pode ser isso. Carteira automatizada, essas coisas pode ser isso. Mas escutar o que você tenta. Exatamente. Você tomar uma posição contrária e alguém chegar pra você e falar, cara, pô, desculpa, tá fazendo merda. Zera esse negócio. Ou, cara, vamos fazer o seguinte, você quer continuar nesse negócio? Vamos fazer o seguinte, diminui essa tua posição, deixa aí, sei lá, tira 50%, 70% dessa tua posição. Se tu tiver certo, daqui a pouco a gente começa a comprar de novo. Vamos proteger? Vamos comprar umas opções aqui pra gente proteger? Compre uma pute aqui. E eu digo até mais, eu digo até mais, eu acho que o mercado ele é tão grande que às vezes mesmo a pessoa física que entende um pouco, sei lá, o cara entende um pouco de ações, isso não faz com que ele não precise de ajuda pra lidar com outros investimentos. Eu digo até da gente, profissional de mercado mesmo, a gente que fala de renda variável, ações, etc e tal. Cara, eu vou ser sincero, tem coisas de fundo imobiliário que eu tenho que perguntar pro Dani, pro Matheusinho ali, pô, o que você acha disso? Coisa de renda fixa que às vezes a gente não tá tão ligado assim. Então, às vezes, mesmo a pessoa física que já tá operando, é ter essa humildade de reconhecer que, olha, tá, beleza, ações eu já tô manjando e tudo, mas por renda fixa é um mundo diferente. Pô, cara, eu vou te falar. Fundo imobiliário é um mundo diferente, ter essa humildade de consultar. Até a ação. Até a ação. É, exatamente. Pô, o que eu posso falar? Eu tinha uma posição relevante uma época em ETF. ETF aqui, a gente pode operar, é de boa. Eu tinha uma posição bem relevante do meu patrimônio em ETF. E VVB11, que tal, tá no raio. Pode falar qual era? Vou falar. Era MATB11. Qual? Materiais básicos. Foi uma época que a gente pegou, foi maravilhoso assim. E ele aumentando posição, eu lembro que eu e o Otto, a gente olhava e falava assim, cara, você tá meio grande. Eu peguei, cara, eu peguei assim... Só passa água antes, por favor. O quê? Peço desculpa de interromper. Só fala, porque o Panonco tá aqui morrendo de sede. Só pedi, pô. A garrafa tá cheia aí. Eu tinha, sei lá, 80% da minha posição em 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 MATB11. Mas, por alguns motivos, primeiro que eu sabia que... Dá OK? Dá OK. Pronto, você acabou de aceitar. Cara, e era muito doido, porque eu fui aumentando minha posição, eu comecei com, sei lá, 30% do meu patrimônio, depois eu fui aumentando, 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 chegou uma hora que... Pelo aumento do preço do MATB11 e pelas coisas, quando eu olhei, eu falei, cara, eu tô muito grande. E assim, o tô muito grande, ele me deixava muito nervoso. O discurso é diferente da prática, né? Porque, porque, é que assim, o ETF, ele tem uma volatilidade menor, então, a graça do ETF, pelo menos, hoje eu adoro, assim, dado as nossas restrições, tomada de posição em ETF. aqui no Brasil, tá melhorando, porque tem mais ETF agora, tá ficando melhor pra gente. Mas, como o ETF, ele é baseado em um índice, a volatilidade é menor, então, a chance de tomar um gap gigante desses de 10, 15, tem diversificação, tem diversificação, então, isso não acontece. E aí, pô, o negócio saiu, o cara não lembra qual o preço, assim, direito, mas foi alguma coisa em torno de, sei lá, ele saiu de 50 pra 80 o preço do ETR. E imagina você tomando uma posição, eu tomando uma posição gigantesca do meu patrimônio, porque tinha liquidado todas as minhas rendas fixas, era tudo na minha conta, eu falei, ah, vou comprar, e fui comprando, comprando, quando eu vi, falei, não, preço médio, pô, o estoque tá aqui, o estoque tá aqui, o estoque tá aqui, eu fui carregando o estoque, cara, chegou uma hora que eu falava pra ele, eu falei, eu era muito mais, né, eu tava muito próximo do Otto, falei, Otto, o dia que você achar que é pra zerar, você me avisa, tá? Assim, o dia que eu me negar a zerar, você me obriga a abrir meu HB e a zerar esse negócio. Não, eu lembro da hora que você zerou, ou melhor corrigindo, as horas que ele zerou, porque ele demorou, mais de uma hora pra zerar a posição. Não, eu falei, pô, porque, pô, o ETF tem menos liquidez, né? E se você dá uma ordem gigante de uma vez só, o Market Maker, ele não é bobo, né? Não é bobo, Ele bota o rangezinho dele aqui, o negócio vai, Ele vai te dar um pedacinho do biscoito e vem comer o pacote aqui embaixo. Isso, 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 eu trabalhei mesmo, Só que ele não é bobo e nem eu, né? Então eu fui lá, toma, aí, toma de novo. Então, sei lá, dava de 10 em 10 minutos, eu ia lá e dava um pouquinho. O spread parecia o Má Verdeiro, né? Não, era um negócio, o The Bay era um negócio, mas cara, assim, esse é um negócio muito louco, porque até a gente precisa dessa conversa, precisa desse, desse, às vezes você tá numa posição tão vencedora, o cara tava tão, eu tava tão bem, assim, foi uma posição que, confesso pra você, que eu tomei e, quando eu tava já lá na frente, eu falava assim, nossa, nunca mais vou largar isso, isso vai explodir. E, pô, a Vale tava, cara, a Vale tava explodindo muito. tu falou de ETF, cara, há anos eu falo que um dos melhores investimentos em Bolsa pra pessoa física é ETF. E eu sempre falei muito de VVB11. Maravilhoso. por quê? Você tem uma exposição fora do Brasil, você tem uma exposição ao dólar, né, que faz um contrapeso, né, não vou chamar de hedge, mas faz um contrapeso com a tua posição de Bolsa. Eu sempre falei de VVB11, isso antes da, da pandemia e tal, e vira e mexe, aparece alguém, vai no meu Instagram, opa, não, tudo bem, não sei o quê, eu tô com VVB11 até hoje, o que que eu faço? E aí eu pergunto, cara, tá ganhando quanto? Os caras falam, 400, 200%, sabe? Eu falo, cara, faz a gestão, reduz alguma coisa, eu não sei como é que tá a tua carteira e tal, mas, eu ainda continuo acreditando que vai continuar valorizando, mas faz a gestão pra que você não fique extremamente concentrado numa ETF, e daqui a pouco aquilo ali dá um, dá um, dá pra trás e tu fica naquela, ah, mas volta, não volta, então, você fica meio congelado, né? Exatamente. O John Bogle, que é meio que o papa dos ETFs, ele fala que o ETF é aquela coisa, ao invés de você procurar a agulha num palheiro, você leva o palheiro pra casa, né? Cara, exato. Eu gosto muito de ETF, acho que eu concordo com você e no Brasil cada vez melhor, né? Exatamente. E, Panunco, a gente falou sobre diversos tipos, né, dos investimentos, e agora até levando pro lado do Panunco, assim, qual que é o seu estilo de investir? Você, hoje você opera, você não opera mais? Como que você cuida, assim, dos seus próprios investimentos? Obviamente, né, aquilo que você se sentir confortável de falar, porque eu acho que aí pode ser um exemplo também pessoal, né? Tá, legal. Então, vamos, hoje eu opero, day trade, cara, faço ali, não pra ganhar dinheiro, faço ali, às vezes, quando tô acompanhando o mercado na tela, né, mas é aquele negócio que eu brinco pra pagar um cafezinho, realmente, não, não, não fico focado em operar, day trade, faço muita posição, posição, alguma coisa, às vezes, com derivativo, né, pra remunerar a carteira, né, mas, olhando pro Panunco, no formato de investir, eu acho que o conceito da diversificação, principalmente em classes de ativo, ela é extremamente importante. Eu já fui o cara de ter só a bolsa, há muitos anos atrás. Não dá. Claro que aí, depois, eu virando profissional de mercado e tem as questões de legislação, que tu não pode operar, que tu não pode ter isso, mas eu sempre fui um cara muito de renda variável e continuo sendo na forma de olhar mercado. Cara, eu sou um analista de renda variável, mas no meu patrimônio, cara, tem lá a renda fixa, né, eu cada vez mais estou crescendo o lado exterior, internacional, porque eu acho que se comparar com o passado e olhando para o futuro, numa análise de futuro, eu acho que o internacional hoje está muito acessível, antigamente, há 10 anos atrás. Como é que tu fazia para investir nos Estados Unidos? Há 10 anos atrás? Não, hoje é muito fácil. Hoje aqui no banco você pega o seu app. No celular? Você quer investir lá fora, você pega o seu app, abre o seu app, abre a conta lá fora, você tem que abrir uma conta lá fora, naturalmente, você abre a conta lá fora, abre na hora, você manda o dinheiro. na hora, qualquer hora do dia. E aí eu te pergunto, por que você vai ficar na Bolsa brasileira se você tem um ecossistema muito maior, muito mais atrativo, muito mais oportunidade? Ah, mas o que eu vou investir lá fora? ETF. Não precisa, a empresa, eu tenho que conhecer a empresa, o mercado é diferente, legislação, cara, vai na ETF. O que mais tem lá fora é ETF. O que mais tem lá fora é ETF. Eu brinco, e aí a gente começou aqui falando que eu sou carioca e tal, e eu brinco que o investidor de Bolsa brasileira é igual o carioca. Ele só se dá conta que o Rio de Janeiro não é bom quando ele mora fora. É verdade. É que é isso, cara. É verdade. O Rio é bom só para passar. E eu sou carioca, eu posso falar isso, porque você vai para o Rio de Janeiro, você tem uma concentração de violência, você tem uma educação lá no chinelo, você tem tudo que é público que não funciona, ah, só porque você tem praia, desculpa, eu vou lá, visito meus amigos, meus parentes, vou à praia, e está bom, não preciso morar, sofrer o que a cidade... Sim, a Bolsa brasileira é tão pequena comparada com o mercado americano que quando você sai da bolha, quando o carioca sai do Leblon e olha e conhece outras cidades e viaja posterior, ele fala, opa, onde é que eu moro não é tão bom assim, tem lugar melhor. E é verdade. A título de comparação, eu fiz no início do ano uma comparação de tamanho de market cap, bolsa, IBOV, que é 99% da nossa bolsa, vai botar em 90% da nossa bolsa, versus o tamanho das empresas nos Estados Unidos. A Tesla, que é a menor das sete magníficas, ela é 3.7 vezes maior do que a Ibovespa. Então, assim, pô, eu concordo com você, eu acho que a facilidade, obviamente, a gente tem aqui uma, de certa forma, uma vantagem competitiva de saber o que a empresa faz, de ver, diferente de, pô, investir lá fora, mas isso não quer dizer que você quer investir em tecnologia. Você não precisa saber se você vai comprar NVIDIA, Apple, Microsoft, cara, compra logo a TF, logo que tem esse negócio todo e aí, talvez alguma coisa que tem ali dentro ande e te ajude. Você quer comprar um setor defensivo, né? Eu brinco lá, porque às vezes o cara fica exposto a petróleo. Aqui no Brasil, você tem três empresas para ficar exposto a petróleo, uma delas é estatal, pô, você quer ficar, você quer tomar o risco do governo? Pô, compra um Chevron, Exxon e por aí vai. Diversifica. Compra o setor, você pode comprar, cara, assim, esse negócio do DTF, assim, lá fora, eu acho que essa facilidade que você falou, eu acho que é o grande salto que a gente vai ter na Bolsa, no investidor, na verdade, porque na Bolsa vai ser, de certa forma, é ruim, mas do investidor brasileiro, esse conhecimento de como investir lá fora pode ser positivo para primeiro proteger, ah, pô, porque a gente tem que ter uma inflação, mas a nossa inflação, ela é importada, porque tudo que você compra hoje é dólar, você está protegido em moeda forte, diferente da nossa, então qualquer coisa que aconteça, você tem lá suas ações lá fora, e além disso, tudo aqui, você não está surfando literalmente a economia mais fora do mundo. Facilidade. Cara, eu sou um grande adepto e até no início do ano esse ano a gente começou e depois com a saída do voto o negócio ficou um pouco mais difícil, mas eu escrevia toda semana um e-mail interno, diário, falando sobre Bolsa dos Estados Unidos. E assim, quando você vai estudar a Bolsa da Fora, cara, é um mundo. É diferente, é muito diferente. Assim, de posição, eu tenho o tradicional, cara, bancos, vale, cara, bastante, Petrobras é mais tático, cara, em alguns momentos ali, né, mas eu não carrego, bancos, setor de energia elétrica, e aí depois tem, cara, coisas menores, mais small caps, que aí dão pasta de 5% da carteira de ações, entendeu? Que são ativos que eu tento olhar mais para as empresas que não dependem tanto do macro, né, que são, que tem empresas que tem espaço para crescer, independente do cenário, de juros, independente de inflação, né, então não é um, assim, não é uma carteira cheia de empresas que eu conheço no detalhe o que cada uma faz e que ETF, entendeu? E aí o método de análise você usa um pouco de tudo também, eu imagino. Sim, o meu método de análise eu acabo, por ser muito do trade, eu acabo combinando o time, que ele se dá com a análise técnica, com fundamentos, mas nos fundamentos eu sempre fui um cara muito generalista, por exemplo, né, tinha uma época que o pessoal fala, pô, Polonco, tu fala de todas as empresas? Sim, eu sei que todas as empresas fazem, eu leio o relatório de todas as empresas, mas se você me perguntar do detalhe, da mina, da vale, eu vou falar, pô, aí não, né? Então, assim, eu não sou especialista no setor, mas eu entendo. Então, eu procuro empresas baixo endividamento, eu fico no tradicional, que tem bom fluxo, de caixa, entendeu? Que tá num múltiplo razoavelmente atrativo, o múltiplo muito barato também me liga um sinal de alerta, por quê? Por que que tá negociando nesse preço? Aí eu tenho que cair pra dentro pra entender, e aí demanda muito tempo de você olhar, pesquisar, analisar a empresa, então, assim, quando você vê algo muito, muito barato, eu também desconfiei, entendeu? Opa, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, e aí eu troco figurinha, quem é de mercado tem muito essa coisa de, cara, fulano, o que você tá achando, ciclano, tal, quem tem a maior posição disso? Ah, é o fundo tal, eu conheço fulano que trabalha lá, então, você fica trocando muita figurinha no sentido de entender mais sobre aquela empresa, e isso eu acho que falta muito para o investidor brasileiro, é escutar opiniões e não ficar defendendo uma empresa tal, eu vejo que a pessoa na internet cria-se o clã da empresa tal. Cara, isso é muito doido. Cara, isso é muito doido, entendeu? É você começar a, de forma coerente, colocar na balança os prós e os contas de cada empresa, entender por que o resultado veio ruim, as pessoas olham, lê lá na manchete, prejuízo de tanto. Você sabe por quê? Às vezes foi um fato não recorrente. E aí as pessoas não entendem isso. Então, isso eu acho que é um trabalhinho de casa de estudar um pouquinho, entender um pouco e buscar ajuda, buscar, trocar figurinha, principalmente com os analistas, hoje a internet proporciona isso. Pô, fácil. No YouTube, estão o tempo inteiro falando sobre as empresas, fugindo do trade, vamos falar sobre as empresas, o que a gente gosta disso, o que a gente não gosta, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, quais são os prós e os contras, os positivos e os negativos. Acho que isso é. Tem um monte de podcast por aí que também tem bastante coisa. Que trata sobre isso, entendeu? Boa. Vamos? Pergunta? É. Beleza, então, Panonco, a gente vai chegando aqui no finalzinho, mas antes a gente quer que você deixe as suas indicações. Livros, músicas e filmes que Panonco gosta. Por favor, fale de mercado, mas também pode falar sem ser de mercado também, que o pessoal sempre fica muito curioso sobre o que você gosta. Tá, vamos lá. Livro. Cara, ultimamente, eu tenho fugido de livro. Por quê? Eu acho que eu cheguei num momento, principalmente livro de mercado, né? Mais do mesmo, mais do mesmo. Sabe, a didática, a teoria, tal. dificilmente você encontra alguma coisa. Nossa, alguma coisa diferente. Eu tenho lido muito a carta de gestores de fundos. Mas de que forma? Eu leio e vou guardando. E depois, eu pego, sabe, a maioria dos gestores de fundos, os fundos mais importantes, eles mensalmente fazem a carta. E aí depois eu faço um... Tipo um livro. Tipo um livro, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. O que ele falou lá em janeiro? Deixa eu ver se ele mudou de opinião, como que ele ajustou isso, né? E eu acho uma fonte de conhecimento muito legal. Poxa, isso aqui eu não entendi bem sobre esse assunto. Aí sim você vai dar uma pesquisada, né? Porque você tem, cara, fundos que falam de um monte de coisa. Então, uma dica de leitura é ler a carta dos gestores. Principalmente se você tiver um fundo de uma asset talca, obrigatoriamente você tem que ler. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas a maioria das pessoas nem sabe que tem a carta. Entendeu? Então, indicação de leitura, né? Eu acho que para o público iniciante ficar nos livros, né, tradicionais de investimento, também não acho uma boa. Por quê? Porque eu acho que hoje a internet, o YouTube, podcast, substitui muito essa parte didática dos livros. Então, vai atrás de, claro, de algum influenciador, de pessoas que atuam no, que a gente chama de topo de funil, né? Que é a porta de entrada, né? E escuta, compara. Eu vejo muita gente falando da bobrinha. Comparo com... Eu acho que o melhor formato de aprender hoje é dessa forma. Eu, cara, do YouTube, eu sou um fã. Eu acelero lá, coloco... Em duas vezes também. Duas vezes. Eu também. Eu assisto um monte de coisa. Entendeu? Eu acho que é legal. Depois... Algum sensei de mercado que você sugere? Ah, cara, Que para você, no aspecto pessoal, te impactou, ou que... Não leio livro de autoajuda, mas, sabe? Aquelas coisas que eu acho que não faz... Autoajuda eu descarto. Está precisando de ajuda. Terapia, faz terapia, que aí ajuda realmente. Mas autoajuda esse livro mais marqueteiro. Entendeu? Não... Fora de mercado, eu acho que eu leio, cara, muito pouca coisa. Nada que seja tão relevante. Filme, eu não assisto séries. Não vou dizer que não assisto, mas sim. Por quê? Eu não gosto de novela, de ficar aquela coisa tantas temporadas, sabe? Teve uma série aquela dos irlandeses, esqueci o nome deles. Era a família de irlandês que tinha a máfia da bebida e tal. Esqueci o nome. Soprano, não. Não. Cara, eram não sei quantas séries. E aí todo ano... Oh, Peek Blinders. Peek Blinders. E aí todo ano vinha uma e aí eu... Ah, já não lembro mais como é que foi a série passada. Pô, isso é ruim mesmo. Demora muito tempo. Entendeu? Aquela Billions, que era mais de mercado. O início foi legal. Pô, depois ficou chatão. Assim, eu não sou muito fã de novela. Eu gosto, eu gosto de assistir filme. Tinha uma época que eu ia muito para o cinema. e aí depois da pandemia, cara, eu reduzi bastante o cinema. Esse é aquele último filme, acho que o Som da Liberdade, que fala da exploração infantil. Acho que foi um livro... The Sound of Freedom. É. Acho que foi um filme muito bom, muito realista. Mas eu assisto pouca, pouca televisão. Televisão na minha casa, não assisto televisão. Cara, eu... Um filme ou outro, mas nada muito... que eu falo, nossa, que filmaço. Claro, tem os tradicionais, né? Pô, tu pega ali... Vamos ver, vamos ver. Você vai falar isso. A trilogia do Poderoso Chefão. Ah, ele veio. É o que todo mundo fala. Todo mundo fala. Você pega ali Band of Brothers, que recentemente... Band of Brothers é bom demais. Band of Brothers é bom pra caramba. Band of Brothers. Eu gosto de filme de guerra. Pô, Resgate Soldado Ryan. Apocalipse não. É. Os filmes, principalmente, de Segunda Guerra Mundial, eu gosto, entendeu? Mas há uma indicação, documentário da Brasil Paralelo, que eles lançaram agora sobre a situação do conflito de Israel com a... Cara, acho que se lançaram essa semana. Acho que vale a pena assistir. É uma visão um pouco realista, sem querer colocar lado na coisa, mas a chamada deles me chamou muito a atenção, que é o seguinte. a primeira coisa que morre na guerra é a verdade. E é a verdade. É sempre um controle de narrativas onde superficialmente as pessoas compram um lado e defendem aquilo ali como se fosse a própria vida. E a gente sabe que não é assim. Então acho que vale a pena. O bacana deles é bacana. E músicas? Cara, a música, o meu gosto musical é um gosto musical que não é da minha geração. É influenciado muito pelo meu pai. Cara, eu escuto de tudo. Desde Frank Sinatra, música gospel. Acho que música gospel é uma coisa que eu tenho como um momento de relaxamento, um momento de fé. Eu sou cristão. Mas às vezes eu escuto pagode no carro, entendeu? Quando estou dirigindo na estrada, estou com sono, eu coloco pagode. Escuto Bossa Nova, entendeu? Mas um cantor, não vou... Fala de música é difícil, mas eu vou trazer aqui um cantor no Brasil. Eu acho que um Djavan Internacional Frank Sinatra é um... É um... É um... Pô, Djavan é bom demais, tá? Eu pedi... Quando eu era moleque, eu pedi... Só eu sou... Eu tenho um... Eu pedi de aniversário saída do Djavan. É? Doze anos. E de banda, eu gosto de uma banda... Eu sou lá de Porto Alegre. Nenhum de nós. Não conheço, conheço. Os caras são antigos de estrada. Eu gosto de ninguém de nós. Eu gosto de tudo de música, né? É, Porto Alegre tinha uma cena de bandas assim que eram bem interessantes. Então a coisa do rock gaúcho que era bem legal. Estilo musical, eu gosto deles. Boa. Fanon, pô, obrigado. Eu que agradeço. Tem quase... Vai dar duas horas de podcast. E se eu não paro aqui, a gente vai até o momento. Eu já ia falar, tem que pedir a pizza. Bora jantar. Bora jantar. Vamos pro Caruso. E, pô, mais uma vez, agradecer por ter vindo aqui pra trocar essa ideia com a gente. Não só hoje, mas em outros momentos a gente já também, pô, teve contato, já trocou ideia. Parabéns pelo projeto todo que você fez, porque, pô, beleza, você pode não estar hoje lá na turma, mas você foi o cara que plantou lá sementinho, o próprio Vitão, inclusive, também hoje. Legal. Pô, um cara que é referência aqui, amigo nosso, gente fina pra caramba, que você, pô, teve um mérito, obviamente ele tem o mérito dele, mas, pô, se você não dá a oportunidade, talvez o cara não estivesse aqui hoje. Então, acho que isso é muito importante. A gente vê esse mercado, ele de uma forma responsável crescendo, que é uma das nossas preocupações aqui, de sempre falhar isso. Desde, muito antes da pandemia, sempre briguei muito nesse aspecto, de talvez esse não seja o caminho mais rápido, mas é o caminho mais certo. E a gente, pô, chega lá naturalmente. E, pô, cara, te desejo a sorte nessa nova empreitada, porque a gente sabe que você vai começar um negócio novo aí, então, desejar a sorte, contar com a gente, se você precisar, a gente tá aqui. E, quando vier pra São Paulo, avisa aí. Eu não sei qual é o seu time, então, se eu for pro... não sei se você gosta de futebol, também tem isso, né? Eu torço pro Fluminense. Aqui na casa... Não, não, aqui na casa tá até bem. Tem gente que torce também. Mas não é o melhor time, né? Mas tá bom, não é o pior também, né? É melhor Fluminense... Tem coisa pior, tem coisa pior. Você não vai falar mal do Fluminense, tem coisa muito pior. Eu sei que ele torce pro Fluminense aqui na casa. Ele não vai falar mal, ele não tem coragem. Não, não, não. Não, não. Isso é o meu segundo time. E tem muita gente que torce pro... Não, mas tem muita gente que torce pro Vasco, tá? Inclusive eu. Mas é isso, quando eu estiver lá no Rio te dou um toque marcado a gente pro Rio. Pra gente fazer uma bagunça lá no Rio. Vamos, vamos. Levar o Costinho. O Costinho, ele só vai pro Rio pra fazer prova. Pra curtir o Rio, ele não vai. Ele vai lá, faz prova e vai embora. E, porra, mais uma vez, cara. Obrigado, parabéns pela trajetória, parabéns pela história. E, porra, é isso. Eu que agradeço, cara. Eu tô sempre à disposição de vocês, né? Então, fico muito lisonjeado pelo convite, respeito muito a instituição, a casa, a história, o trabalho de vocês aqui dentro, né? Eu acho que poucos no mercado encaram com a seriedade, principalmente no trading, como vocês fazem, entendeu? São poucas as casas que fazem isso. Assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Nunca tinha vindo aqui, fico feliz de estar aqui com vocês, participando, e tô sempre à disposição. Pô, maravilha. Boa. É isso aí, Paronco. Muito obrigado pelo episódio, pelo papo. E, assim, uma coisa que eu acho que é importante, né? Você é um cara que é bem importante pro mercado, porque a gente faz, né? Bem ou mal, assim, cara, a quantidade de coisa que você já fez é diferente dentro do mercado, a forma como você conseguiu tocar um monte de coisa, que hoje é reproduzida aqui também pela gente, por várias outras pessoas, e até falar pras pessoas uma coisa de bastidores, assim, nem todo mundo nesse mercado é unanimidade, mas o nome do Paronco é de fato uma unanimidade, não só pela competência, mas pela pessoa. Então, assim, a gente conhece o Vitão que trabalha com você, eu sou amigo do Braula que trabalhou com você em duas casas diferentes, e, assim, todas essas pessoas, cara, nunca falaram mal de você, e muito pelo contrário, só falaram que você era um profissional muito competente, uma pessoa muito gente boa, e também um líder, um chefe, assim, extremamente competente e humano. Então, isso é muito legal também pra trazer, porque eu acho que o pessoal às vezes só vê da câmera pra fora, né? É verdade. E o tratamento da câmera pra dentro é muito legal. Tem uma coisa que as pessoas às vezes se impressionam, às vezes eu recebo mensagem no Instagram, ah, não achei que você ia responder. Cara, eu respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Claro, se não for alguma palhaçada, alguma coisa que eu olho, assim, eu não perco tempo com quem não merece, mas eu respondo todo mundo. E às vezes as pessoas se impressionam com isso, né? E aí quando eu olho pro mercado financeiro, né? eu vejo que muitas pessoas que são boas, elas não são acessíveis, né? E eu acho que a gente tem uma obrigação de ser acessível, seja numa live ao vivo, quando você identifica uma pessoa que está precisando de ajuda, seja na rede social, se você está colocando a sua imagem pública, você trabalha no mercado, você tem que ser uma pessoa acessível. Claro que tudo tem momento, tudo tem situação, mas ajudar as pessoas, seja através da educação, seja através de um aconselhamento, seja através de uma consultoria, é uma das coisas que eu levo como um valor. Boa. E, Panonco, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, se quiser deixar o seu arroba ou se você quiser... Instagram, arroba rpanonco, panonco é p-a-n-o-n-k-o, o YouTube, se você botar Rafael Panonco, mas o meu YouTube está parado há muito tempo, eu vou voltar a produzir conteúdo agora, que eu saí de um cargo mais executivo e estou voltando a produzir conteúdo, principalmente na parte educacional, eu vou voltar a produzir conteúdo, então no YouTube provavelmente daqui a pouco tem coisa nova lá. Maravilha. Bom, é isso aí. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, eu peço que você curta, comente qual foi a parte que você achou mais interessante e não se esqueça de compartilhar com seus amigos que isso é muito importante para a gente, é isso que faz o podcast crescer cada vez mais. Também peço, por favor, que não se esqueçam de seguir o arroba btgpactual, arroba lucas.mclaro e o meu arroba lucascoastat, não só Instagram como Twitter. E comenta aí, comenta aí, não. Twitter não, Twitter não pode falar, ainda não voltou. Voltou já? Já voltou. Voltou. Tu gosta do Twitter? É o X. Ele adora. Ele adora. Mas é porque eu não caço treta no Twitter. Eu acho a cracolândia da rede social. É, ele adora, ele adora, adora. Mas tudo bem. O meu Twitter é mais tranquilo. É. É mais leve. Mas é isso, né? É isso aí. A gente vai deixar o comentário? Vai sim. Ah, então tem que deixar o comentário. Exatamente. Comenta aí o que você acha mais legal, comenta aí qual que é a sua opinião, qual que é a sua vivência no mercado também. Exatamente. Então, é isso. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.